Fala galera do EsporteTV, eu sou o Lucarelli, ponteiro do SESI da Seleção Brasileira de vôlei e vou contar pra vocês um pouquinho da minha rotina aqui em São Paulo. Tudo bem? A minha rotina de treino começa pela manhã. Normalmente temos dois treinos e como eu moro bem pertinho do SESI, eu vou andando mesmo que é mais fácil. Sou nascido em Contagem, em Minas Gerais e estou em São Paulo desde 2013, quando eu vim para o SESI e para essas duas ligas. Minha relação com São Paulo é muito boa, no início da vinda para cá foi bem complicado pela desconfiança da minha mãe, achar que eu ia me perder um pouquinho aqui em São Paulo. Contagem é uma cidade grande, mas é uma cidade que ela lembra numa cidade interior. E São Paulo é um metrópole, é uma cidade enorme, que tem milhões de shops para você ir, milhões de baladas, milhões de bares, então é uma diferença bem grande nesse sentido. Meus amigos, a gente gosta muito de sair para trocar ideia, então praticamente a gente vai muito para comer em algum lugar, em algum restaurante. A minha chegada foi meio complicada, porque eu não sabia o que fazer, eu não tinha amigos muito próximos em São Paulo. Os jogadores me receberam super bem, eu me senti já em casa, nas primeiras semanas de treinamento, e a torcida mais ainda. Eles adoram o voleibol, a galera que mora aqui na rua do SESI sempre está presente, então a gente acaba trombando com eles na padaria, está almoçando o encontro, então acho que esse tratamento, esse carinho que a gente recebe da torcida é muito bacana. Bem da câmera especial, Marcano, estou convidado aqui ao Rubinho, que é auxiliar da Seleção Brasileira, auxiliar do Bernadinho, a gente está falando da câmera que vai fazer a função de juiz, ajudando o juiz da tecnologia, mas nós no Esporte do Rio temos uma câmera especial no bloqueio, uma coisa que não tem, que vai ajudar um amigo de casa a acompanhar o jogo e ver se tem dúvidas, se pegou ou não no bloqueio, uma câmera pertinho acompanhando, próximo da ação de onde acontece o bloqueio. Mas eu estou aqui com o Rubinho, o Rubinho, além de estar curtindo o jogo, claro que vai ser um baita jogo, também está trabalhando, vendo os jogadores que vão poder servir a Seleção Brasileira. Rubinho, eu sei que você é um fã de estatística, consegue, gosta muito dessa parte tática, você pode descrever para a gente as duas equipes, como uma joga, como outra joga? Boa noite, vamos falar com você aqui. Boa noite. São duas equipes que têm uma característica interessante de saque, o Taubaté é principalmente uma muito pesada de saque, eu acho que é um dos fundamentos que eles vão investir na partida de hoje, o SESI também é muito forte, eu acho que o primeiro ponto de briga das equipes é pelo saque, por segurar o passe com condições para os levantadores conseguirem trabalhar, os dois são muito qualificados e dá uma construção boa de ataque e de rotação para a equipe, acho que esse é o primeiro ponto. Os dois também têm um bom fundamento de bloqueio, uma equipe com bons bloqueadores, forte nesse aspecto, acho que isso começa o jogo por aí, nessas duas situações, acho que é uma guerra bem declarada ali em relação a saque, para tentar tirar a bola da mão dos dois levantadores que são competentes e com isso ganhar uma vantagem para o jogo como um todo. Sei que é uma frase bélica, mas é uma tendência de uma guerra mundial, que todo mundo quer forçar o saque no masculino principalmente. Agora no seu trabalho com a seleção brasileira, tem algum jogador especial que vocês estão querendo observar melhor aí nessas finais? Eu fiz esse trabalho ao longo de todo o campeonato e o objetivo é bem generalizado, são os jogadores lá da seleção, que obviamente aqui é um jogo que coloca muitos jogadores que já estão na seleção, é um trabalho que também visa ver jogadores mais jovens, aqui também tem jogadores que trabalharam na Sub-23, nas equipes mais jovens e o intuito é generalizado, não só dos novos valores como os que estão e ver como eles estão, como eles foram ao longo da temporada e agora nessa faz como eles estão indo, para passar a informação justamente visando a convocação, a próxima convocação da seleção brasileira. Rubinho, bom jogo para você, curta e aproveite, muito obrigado, bom trabalho também para o Rubinho. Linhares. Então está aí o Alexandre Oliveira trazendo mais um destaque para a gente, daqui a pouquinho vai começar SESI Itaubaté, vamos confirmar as duas equipes, as duas escalações, começando pelo time do SESI que joga em casa, nós temos aí o levantador Marcelinho com a número 2 e o oposto, o Theo com a camisa 9, os ponteiros são Murilo 8 e Lucarelli 18 e temos os centrais, Riad número 15 e Lucão 16, o líbero é o Serginho com a camisa 10, o time do Marcos Pacheco, o time do Marcos Pacheco que vai ter na reserva o Tiaguinho, o Tiago Mão, o Rafael, o Maurício e o Rogério, são estes os suplentes do SESI, todos eles à disposição do técnico Marcos Pacheco, você está vendo aí o Marcos Pacheco, técnico da equipe do SESI, três vezes campeão da Superliga com o Florianópolis. O Taubaté vai ter o levantador Rafael e o oposto Lorena, os ponteiros são Lipe e Dante, Lipe número 12, Dante número 18, os centrais Maurício 17, Sidão número 9 e o líbero é o Felipe com a camisa número 11. Esta é a do César Douglas, vai ter ainda a disposição para o jogo o Léozão número 3, o Tiago Sens 4, o David 10, o Pedro 16 e o Rodrigo 19. Esta é a relação dos reservas do Taubaté, do técnico César Douglas. O Taubaté que precisa vencer o jogo para forçar a terceira partida e seguir vivo na Superliga masculina. Rogério César Espikaus, que do Espírito Santo vai ser o primeiro árbitro e o Luiz Henrique Coutinho de Minas Gerais, o árbitro que vai trabalhar na parte de baixo da quadra. Vai começar o jogo daqui a pouquinho aqui na Vila Leopoldina. É decisão, vale e vaga na grande final da Superliga masculina. Vai acontecer no dia 12 de abril, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. O Cruzeiro se classificou, tem a melhor campanha da temporada e por isso vai decidir em casa. É jogo único na grande final da Superliga masculina de vôlei. Os dois times já estão se preparando para entrar na quadra. Vai começar o jogo em instantes, Nauberto. Muito legal, Linhares. As duas equipes completas em força máxima nesse jogo tão importante para a temporada. E aí temos a apresentação dos jogadores do Taubaté. O Lorena foi o primeiro a entrar na quadra. E um a um eles vão entrando. Rafael, levantador do Taubaté, da Seleção Brasileira. Temos muitos jogadores de Seleção Brasileira, medalhistas olímpicos na quadra. Vai ser um jogo de altíssimo nível. A você ligado aqui no Sport TV, valendo a segunda vaga na grande final da Superliga masculina. Este é o segundo jogo na partida. em Taubaté, o Sesi venceu por 3 a 1. Agora acontece a apresentação dos jogadores. O Sesi, levantador Marcelinho, capitão do time, foi o primeiro a entrar na quadra. O jogador mais experiente da Superliga, tem 40 anos de idade. Os jogadores vão sendo recepcionados pela torcida. O Sesi tradicionalmente joga de vermelho. Hoje vai jogar todo de azul aqui no seu ginásio diante da sua torcida. Tá tudo pronto. Chegou a hora. Vale uma vaga na grande final da Superliga masculina e você curte ao vivo aqui no Sport TV. Sesi e Taubaté. Um jogo de ida 3 a 1 pro Sesi lá em Taubaté. O Taubaté precisa vencer esta partida pra provocar um jogo em Taubaté no próximo domingo, uma da tarde no horário de Brasília, pra tentar mudar a história. E coloca o Sesi nesse momento em vantagem, vencendo este confronto semifinal por 1 a 0. Vai começar o jogo aqui na Vila Leopoldina. Seriam os jogadores já distribuídos pela quadra. E azul o time do Sesi, de branco do outro lado o Taubaté. Veio lá o líder o Serginho. E do outro lado o levantador Rafael do Taubaté. Aí o Lucão, o Lucarelli. É um momento tenso. Jogadores vão aumentando o nível da adrenalina. E a bola vai subir. Quem vai sacar primeiro é o Sesi com o Murilo. O Roteiro Murilo tá preparado. Já tem autorização do árbitro. Levantou a bola. Começa o jogo. Ele jogou na rede. O primeiro saque, o primeiro ponto é do Taubaté. Essa vai ser uma constante na partida, né? O erro de saque. O jogo vai ser muito forçado no saque. Tomando posição pra sacar o Sidão pelo Taubaté. Respira fundo. Coloca a bola no alto. Pra soltar o braço. Serginho na recepção. Levantou. O Marcelinho. Bloqueio pra fora e o ponto de empate do Sesi. É, Linhares. É um ginásio aconchegante. Um ginásio pequeno. E hoje tá especial, né? Super lotado. E uma barulheira. Ensurdecedora. Aí vem pro saque Lucão. Maior pontuador na partida em Taubaté com 16 pontos. E de novo, jogou na rede. São dois saques do Sesi. Os dois parando na rede. Os dois pontos do Taubaté conquistados em erro do time do Sesi. Linhares, o Inalberto falou agora há pouco sobre a lotação do estádio. De fato, tem até uma galera que veio de Taubaté. Uma caravana. Cerca de 100 torcedores que vieram de lá torcer. Sacou Rafael. Murilo. Marcelinho. E a batida do Péu. Aqui, a saída da rede. Olha aí a torcida do Taubaté. Que vem acreditando na virada. Taubaté perdeu o primeiro jogo. Precisa vencer este segundo pra forçar o terceiro. O Sesi é o jogo pra fechar a série. Sacou o Theo. Aí vem o ataque do meio do Maurício. E a bola pra fora, o ponto do Sesi. Sacou mais uma vez o Theo. Lipe. Bola amortecida no bloqueio. Marcelinho com o Luccarelli. A entrada na rede. Bonito lance. A vibração do Luccarelli com um belo ponto. Olha aí. O ponto todo dele, Linhares. Amortecendo o bloqueio. Conseguiu achar essa diagonal curta especialidade do Luccarelli. E tinha um bloqueio duplo em cima dele. Vai pro terceiro saque seguido o Theo. Tá só passando a bola. Rafael levantou. Levantou Lorena. A bola para no bloqueio. Houve uma reclamação do time do Talbaté. Que a bola teria tocado ali na antena. Mas o árbitro tá confirmando o ponto para o Sesi. Veja aí. Bloqueio do Marcelinho. Bloqueio mais baixo. Olha só como a bola cai dentro. A bola chegou um pouco baixa pro Lorena. E nessa situação, o Marcelinho botando a mão certinha ali. Conseguiu parar o ataque do Lorena. Já tivemos o primeiro pedido de tempo. É do time do Talbaté. Toda a melhor definição. Tá? O assinante. O assinante. Ele eliminou o assinante. Ele eliminou a primeira. Tem que comer contra a segunda. Passe na mão. A gente tem que rodar. Tem que rodar, malandro. Vamos embora. Vai, vai, vai. Vamos embora. Vai, 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 vai. Não pegou na antena. Foi reclamação do Lorena. Não pegou. Olha só como a bola quase passa, né? Ia passando no meio dos braços do Marcelinho. Mas a bola não pegou na antena. Também não teve toque na rede também não, né? Aí vai pro Sactel. 5x2 pro Sesi. Começo da partida aqui na Vila Leopoldina. Sacou, Tel. Felipe. A bola veio de cheque. Luccarelli. Subiu e afundou na quadra do Talbaté. É o sexto ponto. Interessante que o Pacheco disse que ia forçar o saque como estratégia. E é o quarto saque que faz o Tel nessa passagem com o saque flutuado. Aí o Luccarelli soltou o braço. A bola deu na cabeça do Rafael. O ataque de meio do Maurício. Tel vai só passar a bola pra quadra do Talbaté. Felipe. Rafael levantou. Felipe. Ele levantou mais um ponto de bloqueio agora do Luccarelli. Que tocasse no bloqueio simples, né? E aí complementando o comentário do Alepo. Super pertinente. A gente não espera, né? Um time forte como o Talbaté no ataque. Tomar 5 pontos seguidos. Olha a imagem. 5 pontos seguidos num saque flutuante. Tranquilo. Do Tel. E aí vem Lorena. Explorou o bloqueio. A bola bateu no Marcelinho. Saiu. Aí rodando o time do Talbaté. O Lorena tenta levantar o ânimo da moçada lá do outro lado. E o César Douglas pedindo atenção no bloqueio. Aí você vê Marcos Pacheco, técnico do César. Vai sacar o lipe. E vai forçar. Pegou direto pra fora. É. Ponto. O César e o oitavo vamos pra primeira parada técnica. Sai rápido, esquecer. Continuar o jogo independente do Atlantan. Tem muito jogo, mas tem que mudar um pouco a postura, moçada. Ah, tá muito pesado. Vamos. Vai, vai, vai. Vai acontecer o que tinha que acontecer de negativo. Acabou. Vamos pensar pra frente agora, pô. Vamos junto, galera. Vamos junto. Bora, bora. Uma rede, pô. Uma rede. Não esquece, não. Vamos esquecer, seu velho. É toda sensibilidade. É tudo seu poder. Aí então, primeiro tempo técnico. E olha, vamos começar as semifinais da Superliga Feminina. No sábado, onze e meia da manhã, tem César e de Fabiana contra o Osasco de Taísa. E às nove e meia da noite, o Minas da atacante Jaqueline enfrenta o Rio de Janeiro da Líbero Fabi. Você não pode perder. Vão ser os jogos que abrem a fase semifinal da Superliga Feminina neste sábado ao vivo aqui no Sport TV. E agora é só jogar as semelhadas. Não, Alberto, deixa eu dar um gancho pra você, né? Pra você explicar. Que o saque flutuado que o Theo fez acabou tirando um pouco a concentração e obrigando o Tabaté a forçar o saque. É uma forma de pressionar, né? Sem forçar o saque, mas pressionando outra equipe que acabou sacando mais forte do que deveria pra tentar pontuar e recuperar o atraso. Exatamente. Sacou o Lucarelli. Defesa do Lipe lá no fundo. O ataque. O Dante na entrada da rede. E virando aí pro Taubaté, marcando o quarto ponto do Taubaté. E aí, olha, jogar atrás no placar, né? Fica mais complicado. Um jogo tão igual como esse. Um jogo onde os ataques são muito fortes. Ou seja, começar um jogo tão importante, tomando quatro, cinco pontos atrás, aí tem que forçar mais o saque, onde os erros cada vez mais aparecem. E agora vai sacar o Maurício. Serginho. Olha aí a boa combinação ali pelo meio. A tentativa foi do Riad. Aí o Murilo. Bola tá na rede. Marcelinho! Foi lá pra definir o ponto. Uma bola complicada na quadra do SESI. E o Marcelinho, com toda a sua experiência, deu aquele tapinha final pra colocar a bola no chão. Aí bobeou ali o Sedão. Olha só a imagem. Essa bola passou. Reclamaram de quatro toques. Não houve isso. E o Marcelinho, mais baixinho, conseguiu o ponto. Olha o saque do Riad. A bola volta pra quadra do SESI. Marcelinho. Combinou com o Péu. Ela desviou no bloqueio e saiu. Tá mantendo uma boa vantagem. São seis pontos à frente. O SESI tem 10 a 4 neste primeiro set. Causando preocupação no olhar do César Douglas, o treinador do Taubaté. É um jogo de pressão pros dois lados. Pro SESI, vale a vaga na grande final. Pro Taubaté, a sobrevivência pra seguir nesta semifinal, forçando um terceiro jogo. Vai sacar mais uma vez o Riad. O central da equipe do SESI torceu, jogou pra fora. É o quinto ponto do Taubaté. O Riad é um daqueles que não vai aliviar em momento nenhum na partida. Um dos autorizados, né? A forçar. E se algum erro a mais acontecer, também não tem problema. Vai ver o Lorena. Vai sacar pro Taubaté. Sempre na mão esquerda o Lorena. Solta o braço. Força demais do fundo da quadra. Joga a bola pra fora. Péssimo primeiro ponto do SESI, na frente. Agora vem o capitão do SESI, Marcelinho. Defesa do Felipe Rafael. Boa combinação com o Sidão. Tá em jogo. Mas aí o Lucão acabou não conseguindo levantar a bola. O jogador do Taubaté reclamando. Vamos ver se pegou. O Serginho defendeu lá no fundo. Pegou no pé e no joelho. Como na primeira... Como no primeiro toque, né? Na defesa, vale os dois toques. Tá tudo valendo. Foi numa mesma ação. Vai bem pro saque o Dante. Forçou e jogou pra fora. A tônica do jogo, hein, Alberto? O saque forçado e o erro proporcionando ponto pro adversário. É aí pra explicar pro pessoal de casa, né? Muita gente me pergunta, pô, mas tem necessidade de forçar tanto, de errar tanto? O jogo do masculino é assim. Porque se... Porque se aliviar o saque, a outra equipe se acomoda e começa a virar a bola. Tem que ser forçado o tempo inteiro. Mas há momentos em que o saque flutuado, o saque não errado, são muito importantes. São três erros de saque pra cada lado. E agora o Lorena bateu uma diagonal, mas também jogou pra fora. É o décimo terceiro ponto do César e pede tempo de novo o César Douglas. Parando o jogo, o time do Taubaté. A primeira coisa, em relação ao saque, tá? O nosso saque. Todos estão passando com a altura da rede, Dante, o Lorena, tá? Dá pra derrubar um pouco mais nesse mesmo peso, botar pros caras passarem nessa situação. Outra coisa, o nosso side-out aqui, ó. Com costas puxadas próximas ali, ó. Tá segurando o time do central. Essa é a primeira bola. Vai alto, vai alto. O cara errou o saque. É ponto nosso. Bora! Vamos! 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 Tentando manter o time ligado pra não perder aí uma pegada aí, Nauberto. É, deu uma injeção de ânimo, né? Deu uma pilha no time. Que não tá no estado normal, né? Olha só as sequências. De ponto. Sempre o César fazendo dois pontinhos, dois pontinhos. E aí a diferença no placar. Mas aquela passagem do Theo no início foi super importante. 13 a 6. Tá na frente o César. Rafael com o Lipe. A entrada na rede. Sérgio buscou a defesa. Mas não chegou. O sétimo ponto do Taubaté. Só uma observação aqui na estratégia da equipe do César. O saque flutuado, com esse menor chance, tá sempre em cima do Dante. Enforçando, assim, o jogo em cima dele pra ser o responsável pelo passo do time Taubaté. Primeiro ponto do Lipe no jogo. Durando um bloqueio duplo do Theo e do Lucão. Mais um saque pra fora. Agora do Sidão. Décimo quarto ponto do César. NBA, ainda hoje, o Sport TV transmite a melhor liga de basquete do mundo às 11h30 da noite. Los Angeles Clippers e Golden State. Você acompanha ao vivo. Aí vem Lucão. Defesa do Felipe. Rafael, na combinação. Vem o Maurício. Mateu de leve na bola e desmontou o bloqueio do César. Foi uma jogada meio esquisita até. Porque a bola seria pro Lipe. Mas o Maurício foi tão alto que ele acabou antecipando. Olha que lance curioso. E quase bola volta na cabeça do Lipe. Aí vem o Rafael para o saque. Levantador do Taubaté. Agora no fundo da quadra. Murilo passou para o Marcelinho. No caralho, no caralho. Lá na entrada da rede. Foi no segundo andar. Bateu forte e pôs a bola no chão. Marcando mais um ponto pro César. Que andar que ele foi, Linhares. Só no segundo? É. Foi no sétimo no mínimo. Quinto ponto dele no jogo de ontem. Aí vem o Lorena. Marcado pelo bloqueio. Explorou bem o bloqueio do César. O duplo do Riad e do Marcelinho. Virou o Lorena. É o nono ponto do Taubaté que tenta equilibrar esse primeiro sete. 15 a 9 pro César. E o Rafael, Linhares, vai utilizar sempre essa bola em cima do Marcelinho. Quando ele estiver na rede. É o bloqueio mais baixo. E é ali que tem que ser levantado as bolas. Vai ver para o saque o Lipe. Sempre a pancada. Bom saque. Marcelinho. Atacou do fundo. O Teo. Bola boa. E bom desvio. É o décimo sexto ponto do César. E vamos para a segunda parada técnica deste primeiro sete. 16 a 9. O César está na frente do César. Chegando atrasado mesmo. Dois pés. Fá se medo do flutuante. Fá se medo do subito agora no saque porrado. E o bloqueio está atrasado de extremidade. Lembra? Fá se medo é agressivo nesse bloqueio. Trabalhar bem a relação bloqueio. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Outra coisa aqui, Maurício. Dante. Rafa. Rafa. Última coisa. Ele vai fazer um gol. Tá coito que o bloqueio está marcando. Todo mundo tem que estar em tempo para rodar essa bola. Certo? Certo? E aí a gente tem os números do jogo na Uber. 2 a 0 nos bloqueios. O César. Os pontos de ataque 7 a 6. 8 a 6, né? 8 a 6 nos ataques. Errou mais aí o time do César, né? 3 a 6. Mais Taubaté. Taubaté. No Caleri, 5 pontos já. Lorena, 2. Ou seja, o Taubaté deu mais pontos em erros para o César. Graças àquela passagem do Theo, né? Aquela vantagem que ele conseguiu abrir com o saque flutuante. O Taubaté se viu obrigado a forçar mais o saque. Acabou errando mais. Os três erros do César e o saque. Agora mais um saque para fora. A bola batida pelo Lucarelli. Na primeira partida em Taubaté, que o César venceu por 3 a 1. Riad fez 19 pontos e o Lucão fez 19 pontos. Os dois centrais. Detalhe que o Lucão fez 11 pontos de bloqueio. Quase o recorde da Super League do Aureliano, jogando por Caxias, com 12 pontos na mesma partida. Aí vem para o saque Maurício. Serginho estava posicionado para receber a bola o Lucarelli. Ele levantou. O Murilo foi sem muita convicção para atacar a bola, jogou na rede. O erro começou na intervenção do Serginho. O Lucarelli estava de frente para a bola. Para você ver como em alguns momentos o saque flutuante é interessante. O Taubaté errando, errando no saque viagem. Vem o Maurício com um saque flutuante rasante. Criou dificuldade. Vai de novo para o saque o Maurício. Serginho, Marcelinho, Murilo. Bom ataque. Defendeu o Lipe. Salvou o Maurício. Dante só passou a bola. Serginho levantou. Theo vem para o ataque. Encarou o triplo do Taubaté. E aí vem o Dante. Armou, bloqueou o Riad e pôs a bola no chão. É o décimo sétimo ponto do Sesi. Um belo rali. Belo rali. Boa defesa do Lipe. Dante passou para o lado de lá. Agora no contra-ataque a bola chegou um pouco curta, um pouco difícil. E aí o Riad até passou a marcação no bloqueio. Foi que o Dante não explorasse. Felipe, Rafael. Aí vem o Dante. Tancada com defesa. Bola fora. O Carelli salvou na quadra do Sesi, mas a bola acabou saindo. E o Taubaté chega a 12 pontos. Está mexendo o time do Taubaté. Inversão 5-1 no Taubaté. Saindo o Lorena com a 6 no lugar dele. Entrando o Pedro. Saiu também com a 7 o Rafael. E entrou com a 3 o Leozão Linhares. Está aí a mudança na equipe do Taubaté. Sacou lá o Pedro. Aí vem o Lucão. Primeiro ponto dele, hein? Tinha feito ponto ainda nesse primeiro set o Lucão. Agora nessa bola caprichada do Marcelinho. O Lucão afundou em cima do Líbero Felipe. Agora o Marcelinho muito inteligente também, né? Lógico que o Taubaté estudou o que ele fez no jogo 1 lá em Taubaté. Ele jogou o tempo inteiro com os centrais. Os centrais foram os protagonistas que ele fez. Jogou pelo menos do início do jogo tudo para as pontas. Deixando os centrais um pouco de lado. Aí o Dante. Bola fora do Dante. O Dante está reclamando de um desvio no bloqueio. E conversa lá com o árbitro. A bola foi para fora, mas o Dante insiste que houve um desvio. Eu acho que houve, hein? Tem razão o Dante. Olha só como pega no... Riad, né? No Lucão. Lucão. Ponta dos dedos do Lucão. Aí sacou o Marcelinho. Felipe na recepção. Levantou. Olha o Pedro. Aí vem o ataque do Lucão. Pelo meio. Pedro. Do fundo do Lipe. E o Taubaté. Marca o seu décimo terceiro ponto. O Nauber estava falando da distribuição do jogo do Marcelinho e também do Rafa. O que a gente pode notar é que o Marcelinho já deixou algumas vezes seus atacantes em condição de simples e até uma bola sozinho. E o Rafa está tendo essa dificuldade pelo outro lado. Quer dizer, o bloqueio do SESI está funcionando melhor na marcação. É, Aleto. Certíssimo. E para complementar a recepção do SESI, um pouco mais equilibrado. O Marcelinho está tendo mais condições de jogar com o bloqueio adversário. Sacobate jogou a bola na rede. É o vigésimo ponto do SESI. 20 a 13. Tem 7 de vantagem. O SESI está a 5 de fechar o primeiro 7. Seria ali o Marcelinho conversando com o Marcos Pacheco, técnico do SESI. Vai sacar Murilo. Felipe. Lá no fundo da quadra. Pedro. Levantou. Veio. Está largado o Leozão. E aí na descendente o Theo acabou caindo com a bola na quadra do SESI. Chega a 14 o Taubaté. E aí o Leozão só deu a largadinha. Lucão e Lucarelli estavam dando tapinha na bola, os dois. E não conseguiu chegar o Theo na bola. E aí a reação do Marcos Pacheco. Vai para o saque Sidão. Entrou na rede. 21 a 14. Tem 7 de vantagem o SESI. Há 4 pontos de fechar o primeiro 7. O sistema defensivo do Taubaté não funcionou nesse primeiro 7. Não fez nenhum ponto de bloqueio, nenhum ponto de saque. E deu muitos pontos em erros de saque. Se não corrigir para o 7 seguinte, ou mesmo para o final desse primeiro 7, vai ficar difícil. SESI e Taubaté fizeram a final do campeonato paulista masculino de vôlei. O Taubaté levou a melhor, conquistou o título. Nesta Superliga já foram 3 jogos. Na fase de classificação, uma vitória para cada lado. Ambas por 3, 7 a 0. Sempre com o time mandante vencendo. E Taubaté jogou em casa. Recebeu o SESI no primeiro jogo da sede. No final, deu o SESI 3 a 1. 22º ponto dos dois toques marcados pelo árbitro ali do Pedro. Acho que foi rígido demais. Na minha opinião, não foi. Ale, você que está aí pertinho, foi grande levantador. O que você achou? Também achei que não foi. Achei exagero dar o e-trade. A gente tem especialistas aqui para aumentar o jogo, para explicar para você o que aconteceu. Mas o árbitro deu os dois toques do Pedro. Desfaz a inversão do 5-1. O time do Taubaté está de volta. O levantador Rafael voltou. Também o Lipe. Lorena. Lorena, aliás. Vai sacar o cão. Forçou. Defendeu o Dante. Maurício. O ataque pelo meio da rede. Aí vem o Theo. Arvou o triplo. Taubaté e a bola é boa. Esse do Rafa mais dois toques que é outro. Pois é, também achei. Olha aí. Foi pouco criterioso o ato. E agora o primeiro ponto de bloqueio do Taubaté no jogo. Vai sacar o levantador Rafael. Está autorizado. Lucarelli. Marcelinho com o Lucarelli lá na entrada da rede. Enfrentou o bloqueio. E marcou o vigésimo terceiro ponto do SESI. 23 a 15. A vantagem é grande. São oito pontos. Está a dois de fechar o primeiro sete. E o SESI para abrir um a zero no jogo. Bloqueio solitário do Lorena. O Lucarelli na fase que ele está. Bloqueio simples. É 100% do ataque no chão. Olha o saque do Theo. Veio a resposta do Taubaté. Se mantém vivo no jogo. 23 a 16. Se mantém vivo neste primeiro sete o Taubaté. E o SESI está confiando tanto no seu sistema defensivo. que nessa marcação agora o Marcelinho ficou no meio. E o Riad correu para marcar na ponta. Tinha certeza que o passo seria quebrado no saque do Theo. Vai sacar o Lipe. Vai forçar. Bom saque. Serginho. Marcelinho. Buscou o Lucarelli lá na entrada da rede. Para virar para o SESI. É o vigésimo quarto ponto. Fica na boa para fechar o primeiro sete o SESI. Esse belo ataque do Lucarelli na paralela. O SESI vai mexer. Vai fazer suas primeiras duas trocas. Tiaguinho e Rafael entrando em quadra. Saindo o Theo e o Marcelinho. É inversão do 5-1. O Rafa está indo para a rede. Para tentar um ponto de bloqueio. E em relação ao ponto anterior, Leares. Na estatística será um passe B ou passe C do Serginho. Mas na minha concepção de jogo foi um passe perfeito. Porque o saque do Lipe foi uma bomba. Ele botou alta no meio da quadra. É assim que se joga o vôleibol. Lucarelli. Felipe. Bom, Rafael. Combinação no meio. Jogada rápida com o Maurício. O ponto do Taubaté. 17. Maurício fez o 17º ponto do Taubaté. Olha só. É ele que vai sacar. É ele que vai sempre esse ritual. Maurício. Ele fica de costas para a quadra. Bate a bola. E vai lá para o fundo. 24 a 17. O Sesi está ao ponto de fechar o primeiro sete. Sacou o Maurício. Pois em jogo. Serginho. Ótimo ataque do Riad. Toque na rede. O árbitro aponta o ponto para o Sesi que fecha o primeiro sete. 25 a 17. Em 25 minutos e meio aqui na Vila Leopoldina. Sesi 1. Taubaté 0. Do Marcelinho. E o Taubaté que tomou aquela... Aqueles cinco pontos consecutivos, né? Do Theo no saque flutuante. Se viu obrigado a forçar, forçar, forçar. Não conseguiu muita coisa não. Vai ter que mudar muito o sistema defensivo para equilibrar o jogo. Vai começar o segundo sete aqui no ginásio da Vila Leopoldina. 25 a 17. O Sesi venceu o primeiro sete. Quem vai sacar é o Lipe. Começa sacando o Taubaté este segundo sete. Forçou Serginho. Fez o passe. Bom passe para o Marcelinho. Lucarelli no primeiro ataque e defesa do Lipe. Serginho, Marcelinho de novo. Lucarelli agora deu certo a jogada. Encaixou com perfeição o Lucarelli a segunda batida. Não deu chance para o Lipe defender de novo. Linhares. Só para passar a informação aqui da formação da equipe do Sesi. Foi mantida em relação ao primeiro sete. O Marcelinho saiu no meio fundo. Continua a mesma coisa. Isso é importante para saber os casamentos de bloqueio. Quem os atacantes vão ser... Por quem os atacantes vão ser marcados. O Taubaté inverteu sua posição. O Rafa que tinha saído no meio na rede no sete passado. Agora está no fundo. Então teremos outras marcações nesse segundo sete. Muito bem lembrado, Alê. Porque a gente sabe muito bem que é um jogo de adivinhação. Muitas vezes eles ficam até espionando para saber qual a posição do adversário. Que isso faz toda a diferença. Sacou para fora o Lucão. Pronto de empate do Taubaté. Lá em Taubaté o Sesi abriu 2 a 0. O Taubaté tentou reagir. Fez a vitória no terceiro sete. E no quarto sete o Sesi fechou o jogo em 3 a 1. Agora vai sacar o Maurício. É só o começo do segundo sete aqui na Vila Leopoldina. A bola raspou na rede. Murilo. Marcelinho. O ataque do Tel com desvio. E o ponto do Sesi. Armou o bloqueio do Taubaté. A bola desviou. E o Tel confirmou o ponto. Aí vem para o saque o Tel. Tem cinco pontos seguidos no primeiro sete. A melhor passagem de um jogador no saque. Agora ele mandou direto para fora. Eu estava falando do casamento de bloqueio. O Pacheco veio conversar com o Marcel auxiliar. E já adiantou que o Marcelinho deve muitas vezes marcar o Lorena no ataque do fundo pela saída. O Lorena é quem vai sacar. A boa pancada. Murilo. O ataque no meio. O Riad. A bela combinação com o Marcelinho central. O Riad finalizou o lance. Começou no saque do Lorena que raspou na rede. O Murilo fez um bom trabalho ali no passe com o Marcelinho. O Sidão foi no bloqueio simples contra o Riad. A briga dos centrais. E o ponto do Riad. Mais um ponto para o Taubaté. Uma boa bola do Dante. Olha, o Valter. O atacante Valter do Fluminense abandonou o treino hoje à tarde. E sem dar maiores explicações. Ele está em Curitiba. E deve ter novidades aí no futuro do Valter. A gente vai acompanhar ao longo da nossa programação. Claro, em maiores detalhes. Logo mais no Esporte do News. A nossa produção está apurando os fatos. Falou com o Valter, né? E ele disse que o Valter falou à nossa produção que vai puxar um novo contrato. Ele está em Curitiba. Aí vem o Marcelinho. Levantou. Lucão no ataque de meio. O ponto do Sesi. É o quinto ponto. 5 a 3 no segundo set. Que bomba no saque do Riad. Olha só. Foi quase uma medalha ali para o Lipe. E bola de graça nesse nível de jogo. Outro ataque é bola no chão. Pode ter certeza absoluta disso. Ainda mais com uma rede dessa. O Lucão voando desse jeito. Aí está pronto para sacar o Riad. Bom saque. Felipe. Rafael. Bom o Lipe. Perfeita combinação de passes do Taubaté. Felipe com o Rafael e finalizando lá na entrada da rede Lipe. E a gente vai ver, olha só, como o Marcelinho, mesmo estando na rede, abre no bloqueio. Murilo e Lucão são dois grandes bloqueadores. Eles correm a rede inteira. Isso acontece quando o passe sai da rede. Eles conseguem armar essa jogada. O Marcelinho fica fora do bloqueio. Está pronto para sacar o Sidão. Levantou a bola, deu a pancada, jogou para fora. Sexto ponto do Sesi. Porque agora o saque do Sidão não entrou. É um saque sempre bastante regular. O Taubaté vai precisar muito. Tanto que o César Douglas está conversando com ele agora. Vou lá o Riad no banco, né? Agora ele reveza com o Serginho, o líder do Sesi. Vai ver o Lipe. Rafael levantou. Ataque pelo meio do Dante. Comemora o quinto ponto o Taubaté. Olha aí. Lipe na recepção. Um passe para o Rafael. E o ataque do Dante. Sacando o Rafael que agora está no fundo da quadra. Lucarelli com o Marcelinho. Lá na saída da rede o Murilo. Lorena. O triplo. E o ponto do Theo. Armou a parede o time do Sesi. Foram três no bloqueio. Parando o ataque do Lorena. Veja. Levantou para o Felipe. E assim como no jogo em Taubaté, Linhares. Cinco pontos de bloqueio do Sesi. No jogo até agora. Taubaté. O time deu de lavada no bloqueio também. Aí vem o Lipe. Mais um bloqueio. Parou no Lucarelli. Rafael insistiu com o Lipe. A bola passou. Pegou lá no fundo o Murilo. Marcelinho. Lucão. A bola foi fora. Está pedindo desvio. Pandeira lá do fundo. Deu o desvio. E o árbitro vai confirmar o ponto para o time do César. O Rogério Espicals, que o árbitro de cima, apalancou o Dante. Naquela hora eu vi que ele tinha dado fora. Entendeu? Eu vi ele dando fora naquela hora. Rogério, mas por que naquela vez tu pediu para ele? Porque eu já tinha visto. Eu só pedi para confirmar. Felipe, por favor. Ele é o capitão. Não tinha visto. Nada disso, cara. Nada diferente. O lance bem difícil, hein? Tudo jogado normal. Distante, pedi auxílio. Aí o Dante está reclamando daquele lance do primeiro set que teve o desvio do Lucão. Você se lembra? Tocou. Tocou no bloqueio. Acertou o assistente. O assistente foi tão convicto na marcação que o primeiro árbitro foi na dele. Tinha marcado a bola fora. No primeiro set, tendo aquele ponto que o Dante bateu, a bola ativou na ponta dos dedos do Lucão, que você observou no toque. E o árbitro confirmou o ponto para o César. Essa reclamação do Dante agora. O oitavo ponto, parada técnica, olha, vai começar a semifinal da Superliga Feminina. No sábado, você curte às 11h30 da manhã o César de Fabiana contra o Osasco de Thaisa. E às nove e meia da noite, o Minas da atacante Jaqueline enfrenta o Rio de Janeiro. Camíbero, Camíbero. Cartão vermelho. Cartão vermelho pro Lito. Ponto pro César. Cartão vermelho pro Lito e ponto pro César. É o nono ponto do César, portanto. Não perca aí no próximo sábado. Dois grandes jogos ao vivo abrindo a fase semifinal da Superliga Feminina. Aí é o cartão vermelho pro Lito. E esse vermelho pro Lito é porque o Dante foi discutir com o árbitro por conta da outra jogada e o Lito foi junto. Aí o árbitro falou, deixa só ele falar que ele é o capitão. O Lito saiu, mas ao sair jogou a bola no chão com raiva, por isso a punição. Rafael levantou o Lito e atacou o padre do Lucarelli. Ponto de bloqueio. O Lucarelli tá impossível no jogo. Pois é, a hora dos jogadores do Taubaté, principalmente o Lito, que foi um ponto de referência no time durante toda a temporada, botar a cabeça no lugar. O jogo se ganha, sim, com muita disposição, mas se ganha com equilíbrio, com cabeça no lugar. Tem muito jogo pela frente. 10 para o César e 5 pro Taubaté. Pede tempo, o César Douglas. 10 a 5, tá na frente o César. O Lito falou do Taubaté, que o Lito falou uma coisa importante. Pensei em nós mesmo. Tá, comecei a pensar um pouco mais em nós. O que que tá dando certo, eu vou continuar fazendo o que tá dando certo. Certo? Os nossos saídos. Tá ou o Taubaté. Aí a gente tá vendo, ó, o momento em que o Lipe foi lá, o árbitro pediu pra ele se afastar, porque o Dante é o capitão do time, ó. Mas lá o gesto se afasta e o Lipe, por causa desta atitude, acabou tomando o cartão vermelho. Na minha opinião, fez certo o árbitro, deu direto o cartão vermelho, sem dar o cartão amarelo antes. Rafael levantou, Lorena, marcado pelo bloqueio do Lucão, a bola foi pra fora. É o ponto do Taubaté. Sexto ponto do Taubaté, 10 a 6, é o segundo set. O primeiro set, 25, 17, o César e venceu. Vai sacar a Lipe. O César está com o set de fechar. Nesta semifinal, Taubaté precisa virar o jogo. Pra provocar a terceira partida. Marcado o Luccarelli, o triplo do Taubaté, mas a bola foi pra fora. Quando o time tá confiante, né? Outra história. Uma bomba pra cima do Luccarelli, ele salvou do jeito que pôde. O Marcelinho lá de trás, calor, bola molhada, deu a bola perfeita pro Luccarelli no bloqueio. O tríplo, olha só, o replay da jogada. Essa bola é muito difícil, a maioria dos levantadores vai de manchete nessa. Mas, um bloqueio triplo, ele consegue explorar. Bateu lá no Maurício e saiu. Vibração do Serginho, que tava acompanhando de perto o lance. Aí vem o Lucão. Pancada, Felipe, Rafael no meio, Maurício. Murilo foi pra bola, mas ela saiu, é ponto do Taubaté. Pegou, defendeu. O Lucão que não partiu pra bola. E o Lucão que saiu de 2,10 metros, ele dá 3 passos e ele chegava na bola. Era só no replay. Aí, o Maurício. Murilo levantou a bola, mas foi estático ali no contrapé do Lucão. Isso não foi pro lance. Aí vem pra sacar Maurício. Murilo. Marcelinho, no meio, Riad. Que é um. Condução do Maurício. Condução do Maurício. Era esse o ponto do César, o décimo segundo. E aí, só pra o pessoal de casa não ter dúvida. Condução na primeira bola, na defesa, não vale. Olha só como ele pega a bola espalmada. De baixo pra cima. Se fosse dois toques, estaria valendo. A torcida do Taubaté tenta dar uma força pro time. 12 a 7 está na frente o César. Sacou na rede, Théo. Oitavo ponto do Taubaté, mais um erro de saque. Os jogadores do Taubaté estão até agora reclamando da jogada passada, porque dizem eles que o árbitro deu bola no chão e não dois toques. O Lipe continua reclamando. Lorena. Serginho, Marcelinho, no meio, Riad. Enfrentando o bloqueio. E o ponto do César. Mais um passe na mão da equipe do César. A recepção nesse momento é de 50% de passe A, de passe perfeito da equipe do César no jogo. Olha, substituição no Taubaté. Lorena saiu e no lugar dele entrou o Leozão. Um oposto pelo outro. Pra gente ver como os números muitas vezes não falam muita coisa, né? 50% é um número baixo pra passe A? Sim. Mas quem tá vendo o jogo, tá vendo as bombas do saque do Taubaté, que os jogadores estão botando altas no meio da quadra, não tão tomando ponto, não vai achar que a recepção tá ruim não. Recepção ótima do César. Leozão passou a bola, Marcelinho, aí vem pro ataque, o bloqueio do Cidão. O Dante estava acompanhando também a jogada, veja. Foi o Dante que bateu na bola e ela caiu na quadra do César. Caiu na frente do Luccarelli. Daria cobertura tranquilamente. Sergi também não teve reação com o parado. Aí vem Dante pra sacar. Revantou a bola e mandou na rede. É o 14º ponto do César. 14 a 9. É o 2º set. Já tá coçando a cabeça o César Douglas. Outro lado inquietos com o Marcos Pacheco. Copa do Brasil, amanhã o Sport TV transmite as emoções de Rio Branco, do Acre e Vasco a partir das 6h30 da noite no horário de Brasília. E logo depois tem a Libertadores, 9h30, Corinthians e Danúbio. Tudo ao vivo pra você. Sacou Riad. Felipe, na mão do Rafael. Inverteu. Leozão, sem marcação de bloqueio. Bateu na paralela. E virou pro Talbater. Pelzão entra sempre com muita disposição. Dessa vez não é na inversão de 5.1. Tá entrando pra jogar no lugar do Lorena. Tá tendo essa oportunidade. Botando essa bola no chão. Tudo bem, tava sem bloqueio. Mas botou no chão. Mas foi um drible fantástico do levantador Rafael na marcação do César. Exatamente. Aí vem Cidão. Autorizado pra sacar. Complicou o Lucarelo, hein? Vai receber de toque. Ela até tava numa altura melhor pra uma manchete, hein, Malberto. É, ele tem mais confiança no toque nessa situação e pra você ver, né? Saque flutuante do Cidão. O saque, viagem, forçado a 100%. Nem sempre é o melhor caminho. Ele deu uma variada, conseguiu se dar bem. Aí vai de novo pra sacar Cidão. Pois em jogo, Murilo, Marcelinho. No meio, Lucão. Essa bola vem caprichada pro Lucão. Não tem jeito de parar. O que mais impressiona é que o Maurício esqueceu todas as outras bolas e pulou, saltou seco, como a gente costuma falar, com o Lucão. Ele passou mesmo assim. Vai Marcelinho sacando. Lipe na mão do Rafael. Levantou Lipe. Na entrada da rede. Enfrentou o bloqueio. E marcou o péssimo segundo ponto do Taubaté. Tá 15 a 12. Tenta encostar no placar o Taubaté. Taubaté entrando no jogo aos pouquinhos. O time parando de reclamar, né? O tempo inteiro reclamando do árbitro. E concentrando um pouquinho mais na sua própria atuação. Vai melhorar. Sacou Rafael. Lucarelli. Marcelinho com o Lucão. De novo a mesma combinação de jogada. Décimo sexto ponto do SESI. Vamos pra segunda parada técnica deste segundo set. Perfeição na jogada. Isso é normal. O cara passa ar e o cara rodar a bola. Isso é normal. Tá? Vamos melhorar outras coisas. Então vai ser mais consistente. O saque como a gente começou assim agora. Melhorar mais volume lá. Tá quebrando pra ver. E o caixar melhor o tempo do bloqueio. Sai de onde tá rodando. Tá rodando. Mudou pra caramba a postura. Usou bem usado. Mesma coisa lá ali. Tá? Maurício. Aselera, puxada. É uma onstra que vai rodar essa foto. A gente tá tomando a sua velocidade empurrada e tão ficando preocupada. Bora, bora, bora. Vai, vai, bora. Bora, bora. Aí olha os bloqueios. 3 a 1 para o SESI. 9 a 7 nos ataques neste segundo set. O César errou três vezes O Taubaté quatro vezes O equilíbrio O Carelli com quatro pontos O Dante com dois pontos Os maiores pontuadores de cada um dos times E o ponto de saco Nós não tivemos até agora no jogo Malberto É reiniciado o jogo Murilo, Rafael, Lipe Bola amortecida no bloqueio Do Lucarelli, Marcelinho com o Lucarelli Triplo do Taubaté, Murilo Marcelinho, Lucarelli Subiu sozinho Contra o Lipe E virou pro César Marcou o décimo sétimo ponto 17 a 12, a vantagem é de cinco E olha que curioso, né? O Murilo que tá no saque, tá zerado no jogo até agora Em pontuação Mas tá jogando muito bem na recepção No bloqueio E o Lucarelli, maior pontuador do jogo Tá fazendo os pontos por ele e pelo Murilo Os dois se complementam Nessa função aí de ponteiro passador Murilo, sacou Felipe, Rafael Tá na entrada da rede com o Lipe Galete, Léozão Bloqueio do Lucão, bola pra fora Ponto do Léozão Nesse ataque E é sempre bom lembrar, né? Né? Mas que o Murilo passou por uma cirurgia no ombro Passou o tempo da Superliga se recuperando E voltou nessas finais É o detalhe do Alexandre Oliveira Se ligado Na semifinal da Superliga masculina 1 a 0 pro SESI No primeiro set 25 a 17 Estamos no segundo set E agora no erro do Lipe No saque O 18º ponto do SESI 18 a 13 Tem dia que a coisa não dá certo, né? Linhares O Lipe Pelas estatísticas da Liga É um melhor sacador Melhor no saque Tem a melhor eficiência, inclusive Olha o jogo em que O saque forçado Foi tão anunciado até agora Tem sido o ponto fraco dos dois times Na partida Mais um erro agora do Lucão, hein, Nalber? Interessante, né? Os poucos pontos de saque até agora Na partida foram Decorrentes de saque flutuante Um saque viagem mesmo Um saque em salto Que normalmente a gente vê Muitos pontos Nada até agora Aí vai sacar O Maurício Flutuou, Murilo Marcelinho E a de bem marcado Não veio pelo Sidão A briga dos centrais ali Se deu bem o Sidão Exatamente Precisa crescer nesse fundamento Taubaté Olha só como chega junto No placar Jogou muito mal até agora No sistema defensivo Começar pelo saque Primeiro, segundo, sete Foram somente três pontos de bloqueio E um ponto em contra-ataque É muito pouco Medido de tempo agora Do Marcos Pacheco Vamos acompanhar o técnico do SESI Para dar o saque aqui Viu também esse saque aqui Então cima da meia mão Se a gente quiser fazer O Theo pode ajudar um pouquinho Lá E não dá uma girada aqui Não dá uma girada aqui Para liberar Mas aqui Porque ele é bem reto É bom provável Que na última Só que aí se quiser Fica atento Fica atento Fica bem atento Tá bom Podeia fazer a mirada Lá, Luzon Para Aí Não é perdão Mas eu tô com o seu Consigido aqui Eu tenho Quando eu fui reto Parou bem o Pacheco Bastante tranquilo Bastante confiante Sabe que Esse saque do Maurício Flutuante E muito rápido Errente a rede O Maurício é muito alto Precisa botar a bola No chão De primeiro agora Para manter essa Boa vantagem Caso contrário O Taubaté vai ganhar Confiança no jogo E agora vai sacar De novo o Maurício 18 a 15 3 pontos A diferença Vai caindo Tenta apertar No jogo O Taubaté Maurício Serginho Marcelinho Foi buscar Tel Parou no bloqueio Marcelinho Agora passou Pelo lado da antena Aqui o árbitro Tá dando o ponto Pro Taubaté Com a dúvida Fica sempre a dúvida Nessa jogada Se a bola Vem por fora da antena Que estaria em jogo Ou por dentro Eu concordo Com a marcação do Atron Em opinião A bola foi por cima Da antena Por dentro Por tanto ponto do Taubaté Aí você está acompanhando De novo Toda dificuldade do Marcelinho Exatamente nesse momento Aí a bola passou Reclamação lá do time do Taubaté Marcelinho Levantou Lu Carelli Lu Carelli A subida perfeita Na sincronia dos movimentos O Carelli Marcando mais um ponto Marcando o décimo terceiro ponto Dele no jogo É o maior pontuador Da partida até aqui 19 a 16 Tá na frente o Sesi Sacou Tel Dante Bateu lá na entrada da rede Forçou de novo com o Dante A largada Bloqueio A bola voltou Sidão Invasão por cima Invasão por cima do Sidão Bem marcado O gesto do árbitro ali Com o braço direito Mostrando A invasão do Sidão Esse teve o pó Nesse momento aí A invasão O Sidão passou o braço inteiro Lá pra quadra do Sesi É o vigésimo ponto do Sesi 20 a 16 A vantagem é de 4 Na frente o Sesi Se aproximando A vitória no segundo set O Taubaté Tenta Prolongar este segundo set Se manter ainda na briga Pra empatar o jogo O Sesi quer abrir 2 a 0 Felipe Rafael Do ataque do Lipe O Nuno foi buscar Mas já não dava É o décimo sétimo ponto Segue a diferença de 3 Amanhã tem Copa do Brasil Ao vivo no Sport TV A partir De 6h30 da noite No horário de Brasília Rio Branco do Acre E Vasco da Gama E na sequência A partir das 9h30 Tem a Libertadores Com Corinthians e Danúbio Tudo ao vivo pra você Sacou o Leozão Morilo Maurício Marcelinho aliás Levantou Nutella atacou Mas jogou pra fora Toque na rede do Taubaté A rede mexeu bastante O Dante Se acusa E olha só Como os jogadores do Taubaté Estão nervosos O Dante já se acusou Olha na imagem Como ele toca lá em cima Na guarda superior Enquanto isso O Leozão Se dá Continua reclamando E quem marcou Foi o árbitro de baixo Luiz Henrique Continho E o César mexeu Saíram Marcelinho E Théo Estão em quadra O Rafael E o Thiaguinho Atenção 5 Diante de tanta reclamação César Douglas Pediu pra parar o jogo Entendeu o tempo aí O técnico do Taubaté Pra botar os nervos no lugar E nós estamos gastando um tempo lá Nós já encostamos duas vezes no batalho Morreu isso aí, Léo Não adianta tirar um e colocar o outro Fazer a mesma coisa lá Tá, paciência Começou a melhorar Tocou, já matou um noquei Como é que tá? Como é que tá a pena na equipe dele Pro ataque Eu não prestei a atenção Eu lembro que a última que ele queimou Ele abriu um pouco o braço Se soltar Dá pra dar no meio O primeiro Tá Vai, vai, vai No pneu A primeira coisa que o César Douglas Deveria falar pro time É, esquece o árbitro Esquece o árbitro Vamos jogar voleibol Eles estão perdendo muito tempo Em reclamação Em reclamação com o árbitro Quando na realidade Por enquanto Estão tomando banho de bola do César O César está concentrado Focado no jogo Jogando um ponto de cada vez E está à frente no placar Por causa disso Preparado pra sacar É o Lucarelli 21 a 17 Está na frente o César Vai vencendo o jogo Por um a zero Rafael Leozão Bloqueio Bloqueio do Riad Olha, chegando Se não Não teve ali a reação Na velocidade necessária É pra salvar a bola Veja O segundo ponto de bloqueio Do Riad No jogo Vibrou e vibrou muito O Marcos Pacheco Interessante que o Serginho Libro do César Veio pro banco Dizendo A gente precisa fazer Um ponto de bloqueio Que a gente mata o sete Aconteceu agora 22 a 17 Vantagem é de cinco pontos Está a três de fechar O sete O César O Carelli Batendo bola pra sacar Até a autorização do árbitro Ele vai forçar E mandou a pancada pra fora Chega a 18 Total bater Agora Linhares Sejamos justos O Riad nunca teve Uma participação efetiva Em seleção brasileira Nunca Ficou muito tempo lá Chegou a ser convocado Algumas vezes Agora que jogador Que superliga Que ele está fazendo O Carelli Passou Essa bola Veio de graça Rafael levantou Lipe Lá na entrada da rede Bateu uma diagonal Ali pertinho Da linha dos três Bola ainda desviou E o Taubaté encosta 19 para o Taubaté Tem 22 o César Tem mexida no César Estão voltando os titulares Marcelinho e Tel E saindo o Thiaguinho e Rafael Está aí com o time titular O César Aí você está vendo o Marcelinho 40 anos de idade O capitão do time do César Curioso que o Marcelinho Disse em entrevista Linhares Que Seus números Nos testes físicos Com 40 anos São melhores Do que quando mais joga Ou seja Ele vem melhorando Com o passar do tempo A Marcelinho A gente vai ver muito Aí do Marcelinho jogando Garanto pelo menos Uns 3, 4 anos Sacou o Dante Marcelinho Levantou Caprichou ali com o Tel Salvou a bola O Felipe Aí vem o Leozão Para a pancada Bloqueio Felipe Rafael Chibão Bem marcado Chega ao 23º ponto César A bola disputada na rede Na subida do Riad E aí o Taubaté Teve pouquíssimas chances De contra-ataque Converseu somente Dois pontos De contra-ataque No jogo inteiro Toma esse ponto De bloqueio Aquela ducha De água fria Agora a vantagem Continua alta Contra-ataque É pênalti Tem que botar A bola no chão Você está revendo A tentativa Pelo meio Do Sidão É a chegada Do Riad Junto com o Murilo Os dois bloqueando O ataque do Taubaté Aí Riad Pronto para sacar 23 a 19 A 2 De fechar o 7 O César O Taubaté Tem que buscar Uma reação Para se manter vivo No jogo Aí Tel Bola amortecida Rafael Levantou Inverteu Com o Leozão Murilo Fez o primeiro ponto Dele no jogo No bloqueio Desencanto Murilo É o fundamento É que ele é especialista Muito bom Na recepção E muito bom No bloqueio Num time como o César Recheado de tantos atacantes Ele nem precisa fazer Um ponto de ataque não Se jogar bem nesses fundamentos Já está garantido O equilíbrio do time É achado dessa maneira Tinha o set point O César E o saque para fora Mas agora vai sacar O Taubaté Nove pontos de bloqueio Do César no jogo Já aliando Aí na bola O Cidão Murilo Para o Marcelinho Para fechar o set Lucão 25 a 20 Abre 2 a 0 Do jogo O César E fica Um set De confirmar Presença Na grande final Contra o Cruzeiro Cruzeiro Já se classificou Eliminou o Minas Em 2 a 0 Cruzeiro Espera o seu adversário Que vem deste confronto Para a grande final No dia 12 De abril No Mineirinho Em Belo Horizonte Jogo único Cruzeiro Pela melhor campanha Vai jogar Adiante da torcida Lá em Belo Horizonte Vai sacar Murilo Vai começar O terceiro set Ataque do Dante Marcelinho Chegou na bola Mas o Taubaté Abre 1 a 0 E se o Taubaté Veio na pressão Aqui Porque perdeu O primeiro jogo O Nauber Agora A pressão aumentou Ainda Porque está 2 a 0 Para o César E o Taubaté Vai ter que ganhar 3 sets Em sequência Para continuar vivo Na Superliga A pressão é enorme Mas tem que mudar O comportamento Mudar a atitude Aí fica difícil Com o Lucão Dessa maneira Essa combinação Marcelinho E o Lucão Primeira vez Que eles jogam juntos Toda carreira Nunca tinham tido A oportunidade De disputar Uma temporada Juntos no clube E esse entrosamento Deu liga Aí vem para o saque O Lucão A torcida A parte dela Grita o nome do Lucão Mandou a bomba Felipe Rafael Com Lorena Que voltou para o time O Taubaté Bloqueia E bola no fundo Sem cobertura O César Passa à frente 2x1 Olha só O Rafael Buscou o Lorena Ele estava bem marcado Luccarelli E Riad E faltou aquela Cobertura lá no fundo Para salvar essa bola Aí é um time É um time com potencial De bloqueio Impressionante Tirando o Marcelinho Que é mais baixinho Que tem a função De distribuir as bolas Todos os outros São grandes bloqueadores Trabalhando em conjunto Trabalhando em equipe Vira uma máquina De bloqueio O Cão Mandou a bola Na rede Empata o Taubaté 2x2 Aí o Lorena Falta ser titular Neste começo De terceiro Entrada na rede Para receber o passe Do Rafael E fechar o ponto Para o Taubaté O Dante Hoje Na maioria das partidas É sempre muito Tranquilo Cabeça no lugar Tendo uma ótima atuação Está sendo o melhor jogador Do Taubaté Na partida de hoje Sacou Dante Morilo Bola alta Lá para o Marcelinho Uma bola Difícil De Um grau Enorme Para Tentar acertar O Marcelinho Conseguiu Um passe Perfeito Fantástico Lá na entrada Na rede Para o Lucarelli Veja Sempre no bloqueio Simples Bloqueio simples Com o Lucarelli Pode ter certeza Que a bola no chão Do jeito que ele está voando Não tem como pegar Aí a reação Do Marcos Pacheco Vibrando com essa ação Do Lucarelli No ataque do César Lucarelli vai sacar Levantou a bola Para dar Um saque balanceado Lorena Atacou Na paralela Serginho salvou Theo Ela passou Dante Preparou Lorena Encara o bloqueio Lucarelli Defendeu Mas a bola subiu Bateu no teto Do ginásio E Ares Observa só O Rafael duas vezes Buscou o Marcelinho No bloqueio Fez a opção tática certa Na primeira Deu defesa do Serginho Na segunda O Lucarelli Quase consegue a defesa Isso vai tirando Também um pouco Da confiança Do atacante O Lorena Com uma atuação Apagada até agora Somente o quarto ponto dele No jogo Ele que o oposto Costuma pontuar Muito mais do que isso No jogo passado Fez 17 pontos 18 aliás A título de comparação Mas é bom lembrar Ele ficou Praticamente toda a metade Do segundo set Fora Para a entrada Do Leozão Na substituição Simples Fez O Cesar Douglas O técnico do Taubaté Sacou Maurício Jogou pra fora Sexto ponto Do Sesi Cinco para o Sesi Quatro para o Taubaté Estamos no terceiro set Então tá Dois a zero Para o Sesi Sacou Riad Mandou pra fora A gente mostrou O Nauber Aquele incremento tecnológico Que o vôlei tem agora Aquela luz vermelha A do aparelhinho do árbitro Já vai queimar De tanta bola fora É verdade Hoje ele não tá tendo Muito problema Não tá tendo que Recorrer a esse sistema Aí vem O Theo Levantou O Felipe Ataque do Lipe Jogou a bola em cima Queimando ali no Lucarelli Não teve o tempo De reação Pra salvar a bola O Lucarelli E o Taubaté Olha Momento raríssimo No jogo Pela primeira vez Passa a frente Do placar E olha que curiosidade Linhares Nos dois primeiros sets O Taubaté Converteu somente Dois pontos De contra-ataque Só nesse terceiro set Já converteu dois E tá à frente No placar Marcelinho Com o Lucão Perfeição ali na Ajeitada Na levantada Do Marcelinho Pro Lucão 6x6 Empata o Sesi Olha aí Combinação Perfeita Ainda Tentou o bloqueio Sidão E o Lucão Virou para o Sesi Marcelinho Vai sacar Mas ali o passe O Dante Se não Virou na bola Rápida De meio De novo na frente O Taubaté Tentando manter A vantagem No placar O Taubaté Neste terceiro set Mas aqui o Tel Tava morto ali Esse bloqueio Nem foi para a bola Foi a primeira vez Na partida O Taubaté Está sendo O Taubaté O Taubaté Que a gente viu Durante toda a temporada Estão jogando Em um nível Muito superior Sacolipe Serginho Marcelinho Do mundo Luccarelli Com desvio Chega ao 15º ponto O Luccarelli Maior pontuador Do jogo Empata a partida 7x7 No terceiro set Vai para o saque O Murilo E quando eu falei Linhares Que ele fez os pontos Dele E do Murilo Porque Poderia tranquilamente Somar A pontuação De dois Ponteiros Passadores No início Do terceiro set Daria 15 pontos Só ele 15 pontos A pontuação De oposto Felipe Na mão do Rafael Lorena Enfrentou Luccarelli A bola voltou Para a quadra Do Taubaté Agora a tentativa É com o Dante Amorteceu no bloqueio Murilo Marcelinho Luccarelli A pancada O Felipe ainda Defendeu Mas a bola Foi para fora Décimo Sexto Ponto Luccarelli Já iguala A marca Do Lucão No primeiro jogo 16 pontos Na partida Por cima do bloqueio Essa agora Um bloqueio de respeito Sidão E Lorena Aí você está Rebendo Curtindo Armou o duplo No Taubaté O Felipe A pancada Foi muito forte O Saidão Desmelhorou Está mais controlado Estamos rodando As bases Nossa Do bloqueio Do passe rápido E contra-ataque Ajuda a lembrar Quando o passe Está errado Não vai tentar Eles dois Eles Tem que sair rápido Para estar equilibrado E você chegar para tocar Ajuda a lembrar Ajuda a lembrar Na semifinais Na semifinais Da Superliga Feminina No sábado 11h30 da manhã O Sesi De Fabiana Enfrenta O Osasco De Taísa E as 9h30 da noite Tem o Minas Da atacante Jaqueline Contra O Rio de Janeiro Da Líbero Fabi E você curte Os dois jogos Ao vivo Aqui no Sport TV Só corrigindo O Lucão Fez 19 pontos Não 16 No primeiro jogo Lá em Taubaté É, mas do jeito que o Luccarelli está Já já chega nesses 19 aí Está voando Vai ver o Murilo Vai sacar o Murilo Felipe Rafael Dante Virando para o Taubaté A gente ainda foi buscar No chão a bola Mas não chegou O Taubaté empata de novo o jogo 8x8 Apresentando o equilíbrio Este terceiro set Os setes anteriores Mas o Sérgio foi controlando Uma boa vantagem Que oscilou entre 4 e 5 pontos Durante quase todo O curso dos dois setes Aí Lucão A jogada está funcionando Em Nauberto Marceli Lucão E esse ataque pelo meio Aí é Complicado Jogar Contra um time Que tem o central desse É praticamente 100% de aproveitamento Pode botar um bloqueio triplo Ali que põe no chão Dá uma segurança Muito grande A qualquer time Sacou o Lucão Agora encaixou bem o saque Lorena Amorteceu no bloqueio A bola saiu Lorena vibrou muito 9x9 Ponto a ponto O terceiro sete O Sesi é a classificação Para a grande final Contra o Cruzeiro Para o Taubaté O sonho mantido vivo Taubaté precisa vencer Esse sete Para continuar Na luta Pela vaga Na grande final O Taubaté vai ter que vencer Os três setes Esse e os outros dois Se eu conseguir vencer esse sete O Taubaté força O quarto sete O Sesi joga para fechar o jogo Sacou Sacou E sacou bem O Lorena tentou salvar o Marcelinho E é o primeiro ponto E é o primeiro ponto de saque do jogo Ponto do Lorena E a gente falou tanto de saque Durante o pré-jogo Falamos só de saque Para falar a verdade Primeiro ponto de saque do jogo É muito pouco É de se estranhar Numa partida desse nível E aí Passa a frente o Taubaté E o Lorena Deu um beijinho na bola No saque passado Ele deu também Vamos ver se é o beijinho Um segredo É Ele beija todas as vezes Com as saques Ele beija a bola Aí vem Lorena Levantou Bom saque Murilo Marcelinho Com o Lucarelli Lá na entrada na rede Bloqueia o triplo Serginho levanta De novo O Lucarelli Tentou largar E a bola não passou 11 a 9 Abre 2 Mas o Taubaté Pena pro Lucarelli Que a intenção Era ótima Olha só O mudante Chegou no bloco E fingiu Que iria Compondo aqui o triplo Saiu pro lugar Errado Ele pingou no lugar certo Só faltou passar Da rede E aí a vibração Do César Douglas O técnico Do Taubaté 11 a 9 E o Marcos Pacheco Pediu o tempo Vamos acompanhar O treinador Do César Só vamos entender Agora que o momento É dos caras Tão na porrada Vamos cortar aqui Tá forte A bola na equipada Mortece Põe pra cima Trabalho lá em cima Cobertura Atento Só fica atento Aqui o Marcelinho Tá aqui atrás Um pouquinho mais Comra a bola Tem uma atenção Aqui que a bola do canto Tá um pouquinho mais curta Tá chegando A bola do chupita Chega um pouquinho Mais horrível Ok Paciência Paciência no jogo A cabeça voou Pra suportar o momento Rogar Sai Vamos Aí o Marcos Pacheco Chamou atenção Dos jogadores do César O momento É que o time do Taubaté Que tá acertando a pancada Vai ser reiniciado 11 a 9 Tá na frente O Taubaté E de novo Lorena Baisaca Ainda hoje Você curte Aqui no Sport TV A melhor liga De basquete Do mundo Às 11 e meia da noite Los Angeles Clippers E Golden State Marcelinho Péu Marcado pelo bloqueio Ponto do Dante 12 a 9 Vai controlando O placar O Taubaté Neibela Subida do Dante No ataque do Tel Era muito difícil A gente imaginar Que Um jogo tão equilibrado Dois times tão parelhos Domínio do César Dos primeiros set Não era normal Em algum momento O Taubaté Ia se encontrar E é isso que tá acontecendo No terceiro set Aí vem Lorena Pra sacar Bom saque Lucarelli Marcelinho Põe a bola no alto Lucarelli A bola desviou Lorena salvou Felipe passou Pra quadra do César Armou o Murilo No meio O ataque do Riad Estava na pressão O César É do Taubaté Abrir o placar E agora o Riad Decidiu ali no meio Da rede Marca o décimo ponto 12 a 10 Vai sacar o Tel Acabamos com 14 minutos Neste terceiro set Mas foi ruim do Dante Lorena tenta salvar Largou Serginho Lucarelli Bloqueou Bola fora O Marcelinho Aponta pro Serginho Que foi buscar Uma bola Impossível ali no chão Veja Na largada Do Lorena É impossível Pra ele não existe Chegou O Murilo Só arredondou E o Lucarelli Consciente Olha Ataca pra cima Lá em cima No bloqueio do Maurício Técnica pura Mais um bom ponto Do César Sacou Tel Dante Inverteu O Rafa Buscando o Lorena Fazendo a pinta Na marcação do César E o ponto Do Lorena O décimo terceiro Lorena Que ficou fora Boa parte Do segundo set Parece ter entrado Bem agora No terceiro set Entrou no jogo Entrou no jogo O Rafa sentindo isso Tá utilizando Ele tá pegando Bloqueio simples Botando a bola no chão Sacou Dante Murilo Marcelinho Riad A pancata Põe a bola no chão O bom trabalho Do Marcelinho Agora com o central Riad Péssimo segundo ponto Encosta no placar O César Talbaté 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 tá na frente 13 pro Talbaté 12 pro César Talbaté A gente lembra Precisa vencer Esse set Pra Prorrogar a partida O César É um set Pra fechar A série semifinal Levantou Rafael Bom trabalho Com o Maurício E a vibração Dos jogadores Do Talbaté Olha aí O passe Do Dante Rafael E o Maurício Já subiu Armando o braço O Rafa melhorou também O Rafa fazendo A leitura De forma Muito mais eficiente Deixando os seus atacantes Sempre na boa Pra botar a bola no chão Aí vem o Maurício Pra sacar Lá na frente O Talbaté 14 a 12 Sacou o Maurício O Serginho Marcelinho Vem voando O Luccarelli Pra fechar O ponto Pro César Coisa linda Olha só Que jogada Plasticidade Os desavisados Acho que ele tá na rede Mas não Ele veio do fundo É Tava atrás Da linha dos três Na subida O Luccarelli Que impulsão Fantástica Agora o Limp Marca o ponto Pro Talbaté É o 15º ponto É um jogo De altíssimo nível Jogador da seleção Dos dois lados E claro A gente só podia esperar Um duelo Espetacular Fantástico Destes dois Grandes times Destes dois gigantes Do vôlei O Talbaté E o César O Luccarelli O passe da mão Do Marcelinho E o ataque Do fundo Do Luccarelli Tocou pro Marcelinho E chamou o jogo Veio do fundo O Luccarelli Pra virar esse 14º ponto Pro César Aí vem Marcelinho Pro saque Filipe Brasileiro Com exceção Com exceção Do Riad Todos os outros E o Riad E o Riad E o Lucarelli Todos os outros Já jogaram Jogos Olímpicos Com exceção Do Lucarelli E do Lucão Todos já tiveram E o Riad E o Riad Aí Rafael Eles estão rodando o Riad Eles estão rodando o passe Vamos forçar Vamos forçar Os outros Vamos controlar o jogo cheios para cada lado, 13 a 11 nos ataques, 12 a 11 nos ataques, aí você tem os erros 3 a 2, finalmente um 7, aí os maiores pontuadores do 7 até agora, finalmente um 7 equilibrado né, os dois primeiros, a essa altura dos 7, o César já estava bem na frente, o Parelli já fez 7 pontos só nesse terceiro 7, Murilo levantou, ela não bateu ali na estrutura que sustenta a cobertura do ginásio, aí vem o Lipe, belo ataque do fundo do Lipe, batendo o Taubaté na frente é o 17º ponto, é bom trabalho, é o 10º ponto do Lipe no jogo, ele deu do fundo, aí vem o Lipe, a rede forçou, o César encosta, 17 a 16, o Baté tenta desgarrar, tenta abrir, vantagem nesse terceiro 7, para não ter problemas para fechar e voltar para o jogo, saiu o Lipe, Thiago Sens entrou no lugar dele, entrou o Thiago Sens, jogador muito forte no fundo de quadra, um ótimo ponteiro passador, poderia tranquilamente ficar no jogo também, ele já vai receber a bola, o toque, levantou, aí Lorena, pancada na diagonal, para fora, mas teve desvio, subiu, armou o bloqueio, o time do César, o Marcelinho fez um sinal de positivo para o árbitro, é o 18º ponto do Taubaté, 18-16, tem 2 de vantagem o Taubaté, viu lá o Lorena no detalhe, Murilo, Marcelinho, que bola para o Lucão, fez uma finta espetacular, estava a descendente, o Marcelinho, jogou a bola para o alto nas costas dele e o Lucão fechou o ponto. E o Lucão nem esperava, olha a vantagem de ter 2,10 metros, até deu uma parada, mesmo assim conseguiu atacar, grande bola do Marcelinho. Vai sacar o Lucão. Amanhã tem Copa do Brasil, 6h30, começa a transmissão de Rio Branco do Acre e Vasco, e na sequência tem a Libertadores, Corinthians e Danúbio, tudo ao vivo para você no Sport TV. Lucão, levantada da bola, ele já foi desajeitado. Exatamente, muitas vezes nesse saque em salto, o saque em viagem, o lançamento é mais importante do que o próprio movimento do ataque. Se você lança a bola de forma precisa, o movimento já sai no automático, não precisando consertar do jeito que fez o Lucão agora. Sacou, Lorena. E sacou para fora. E aí foi o décimo terceiro erro do Taubaté, 13x13 nos erros de saque. Tem a versão de segundo, o Sesi, está entrando o Tiaguinho no lugar do Tel, e dessa vez no lugar do Marcelinho não está entrando o Rafael, está entrando mão pela primeira vez no jogo. O Tiaguinho vai sacar, é o levantador reserva do time do Sesi. Sacou lá em cima do Líbero Felipe, aí vem o ataque do Dante. A entrada da rede virou para o Taubaté, 20x18. É a vantagem que precisa o Taubaté para fechar esse set, é em 25x23, por exemplo. Mantendo estes dois de diferença, vai levando aí o set para a vitória. E é um set que os ataques estão prevalecendo, portanto isso pode acontecer. Morilo, Tiaguinho levantou, largada do mão, a bola voltou, Tiaguinho com o Luccarelli, soltou a bola, voltou. Aí levantou o Riad, mão, mandou para fora. Conto importante a essa altura do jogo, 21º do Taubaté, abre 3, nessa reta final do terceiro set, para botar em jogo de novo o Taubaté. Agora tem pedido de tempo do Marcos Pacheco. Para o jogo técnico do Sesi. Pedido de tempo do Marcos Pacheco. 21x18. Tem 3 pontos de vantagem o Taubaté. Há 4 pontos de fechar o terceiro set e voltar para o jogo. Volta na quadra, entrou no lugar do Tiago Senz. Desfez a alteração do César Pogas. E vem aí o Leozão, hein? No lugar do Rafael. Ele vai ficar sem levantador na quadra. Exato, dessa vez só para subir o bloqueio. O Leozão é um grande bloqueador. E o Dante, certamente na volta do tempo, vai só dar aquela flutuada para tentar exatamente isso. Morilo. Tiaguinho. Lucarelli. Amorteceu o Lipe. Maurício. Desequilibrado. Já tropeçado. E aí cometeu dois toques. Não foi para a bola. O Maurício, ele acabou caindo. E aí o Leozão já está saindo para a volta do levantador Rafael. Tropeçou, perdeu a possibilidade de um contra-ataque. Nessa situação, tudo bem que ele tropeçou e não conseguiu fazer nada diferente. Foi empurrado pelo Felipe. Exato, tem que fechar, fecha a mão, vai de manchete. E pelo menos não se arrisca a dar dois toques assim. Lucarelli, pancada, Felipe. Rafael, Lipe, a bomba e o Sérgio não segurou. Vingésimo segundo ponto do Taubaté, 22 a 19. Cresce no jogo o Taubaté. Cresce mesmo. São 12 pontos na virada de bola, outros 3 de contra-ataque. O ataque do Taubaté nesse terceiro set está sendo o destaque. O Sáquio ainda não entrou, mas o ataque melhorou muito. Agora o Sérgio vai fazer uma ordenação diferente. Está entrando o Maurício, número 7, saindo o Murilo. É a primeira vez que o Maurício está entrando em quadro. O Maurício também é um jogador que já teve passagem pela seleção brasileira. Aí o Murilo vai para o banco de reservas. Está entrando o Maurício, camisa número 7, na equipe do Sérgio. Está entrando na rede, vai ter que entrar firme e quente para atacar. Aí vem para o Sáquio o Maurício. O Maurício do Taubaté. Serginho, Tiaguinho, de boa combinação. Vigésimo ponto do Sérgio. Para não permitir que o Taubaté vença esse set e prolongue a partida. O Sérgio tenta decidir a classificação ainda no terceiro set. Do outro lado tem o Taubaté. Está muito vivo no jogo. Mais um pedido de tempo. Tempo do César Douglas. Dante, só está pegando aqui o último tapete no flutuante. Sacou em cima de você, termina bem o Sérgio e depois vai. Ele acelera depois. Vamos. Tranquilo. Está puxado, hein? O tempo foi para nós nos organizarmos, hein? Tem dois tipos de saque. Se ele der a porrada, tem que ser para dentro. Vamos. Tudo bem. Também concordo. Mas se ele der a porrada, é para dentro. Para dentro. Vamos. Boa bola, Lorena. Boa bola. Orientações do César Douglas, o técnico do Taubaté. Um pouco mais tranquilo, né? Parou e parou muito bem o César Douglas. O Riad tem um saque muito forte. Quando entra, é praticamente impossível a recepção. E a gente sabe que é sempre mais difícil sacar depois do tempo. A gente está vendo aí números impressionantes do Lucarelli no jogo. Pancada do Riad e bola fora. Aí nem precisou toda aquela estratégia. O César Douglas estava armando com os seus jogadores. Vigésimo terceiro ponto. Está a dois de voltar para o jogo Taubaté. De provocar o quarto sete. Vai para a bola Rafael. Foram dois jogadores na mesma bola. E aí a partida do Maurício. O Mão e o Serginho foram para fazer o passe. Os dois... Olha só. O Serginho conseguiu dar o toque para o Tiaguinho que levantou. Uma bola caprichada para a finalização do Maurício. O Tiaguinho que entrou na inversão. Chegou na rede. Sai. Sai ele e o Mão. Voltam para a quadra. Marcelinho e o Péu. Maurício continua em quadra. Aí o Marcelinho já vem para sacar. O capitão do time do SESI. Marcelinho sacou em cima do Dante. A recepção não foi boa. Lipe tenta consertar. Bloqueio. Bola fora. Mas o árbitro de linha do fundo da quadra deu bola boa. Deu bola boa. E agora certamente o primeiro árbitro deve ter olhado ali. Vamos ver. Vamos ver. Perfeito. Pegou a linha. Olha só como pega a pontinha ali. Bem marcado. Sacou. O Marcelinho. Rafa. Levantou. Lorena. Curou o bloqueio. Do Lucão e do Tel. 24º ponto do Taubaté. Essa agora foi na marra, Eliari. Foi na marra. O bloqueio chegou e o Lorena. Na moral, como a gente costuma, passou a bola. Tem os set points. O Taubaté. Para fazer o primeiro ponto no jogo. Está 2 a 0 para o SESI. Aí vem Lipe. Forçou o saque. Defesa do Maurício. Marcelinho foi buscar. Maurício apuncado. O bloqueio do Sidão. E o ponto do Taubaté. O Taubaté. 25 a 22. Fecha o terceiro set. O Taubaté. Reage no jogo. Prolonga a partida. Aqui. O Lipe. O Taubaté começa sacando. Serginho defendeu. Marcelinho foi buscar. Levantou. Lucão atacou. O bloqueio do Sidão. Lucarelli. Lucão outra vez. Na boa combinação com o Marcelinho. Foi no chão e faz o primeiro ponto deste quarto set. O jogo está 2 a 1 para o SESI. Vale a vaga para a grande final da Superliga Masculina. Temporada 2014-2015. O Cruzeiro vai esperando o seu adversário. Eliminou ontem o Minas no segundo jogo. Ataque pelo meio do Sidão. Ponto de empate do Taubaté. Vai ser assim. Ponto a ponto. Até o final deste quarto set. O Taubaté precisa vencer para provocar o quinto set. Para o SESI a gente volta a falar. É um set para fechar a vitória. Pincelar a classificação. Marcelinho. Levantou. Atacou o Theo. Passou com erro zero este quarto set, hein, Naldão? Só bola no chão. E é o momento do Theo crescer. É o momento do Lorena crescer. São outros jogadores que estão sendo mais marcados. A hora desses jogadores apareceram. Murilo. Rafa. Dante. Virou na força agora contra o bloqueio duplo do Theo e do Lucão. Dois a dois. Estamos no quarto set. Número set. 25, 17 para o SESI. No segundo 25, 20 para o SESI. O Taubaté venceu o terceiro set. 25 a 22. Sacou o Lorena. A pancada. Murilo. Marcelinho. Levantou. Luccarelli virou. Quem deve estar contente com isso aí é o Bernardinho. Como está jogando o Luccarelli, né? Ele já é titular da Seleção Brasileira. Já chegou como titular da Seleção. Jogador muito concentrado. Muito maduro para a idade, inclusive. Crescendo a cada ano. É para o saque Lucão. O central do SESI. Está lá no fundo da quadra. Levantou a bola. Mandou a pancada. Lipe. Com o Rafa. Lorena. Com o desvio do Marcelinho. Ponto de empate do Taubaté. E agora, neste quarto sete, o Nauber, não tivemos erro de saque, né? Todos os saques entraram. Nenhum erro de saque, nenhum erro em qualquer outro fundamento. Só pontos de ataque até agora. Luccarelli tem 23 anos. Sacou Dante. Murilo. Marcelinho. Luccarelli. 4 a 3. O SESI na frente. O que me estranha é esse ponto do jogo, esse ponto, né? Da atuação do Luccarelli, ele ficar no bloqueio simples do Rafa. É erro de estratégia do bloqueio do Taubaté. Olha aí o Rafa. Levantou. Subiu o Maurício. A bola foi fora no bloqueio do Riad. Olha aí, de novo, a combinação. Maurício. Maurício olhou para trás rezando, né? É para a bola ter sido fora. E foi. Demorou um pouquinho para comemorar o ponto. Olha lá. E teve uma encarada entre o Maurício e o Riad nesse lance. Aí o Maurício vai sacar. 4 a 4 o placar do quarto sete. Certinho foi buscar essa bola. Tocou. Dois toques. Dois toques do Marcelinho, levantador do SESI. A bola estava muito embaixo. Aí o primeiro erro. Veja. Neste quarto sete. Primeiro erro do quarto sete. Primeiro erro do Marcelinho no jogo inteiro, né? Deu os dois toques. Fazer uma atuação fantástica. Mas era demais também. Se ele conseguisse botar essa bola na pinta. Ele não tinha posicionamento nenhum para jogar a bola na ponta. Aí vem o Maurício para sacar. 5 a 4 está na frente o Taubaté. Maurício jogou na rede. É o primeiro saque que não passa. Neste quarto sete. Tudo igual. 5 a 5 no quarto sete. 2 a 1 para o SESI no jogo. Luccarelli. Mandou a bomba. Subiu o Rafa. Limpe. Uma bela batida. Lá na entrada da rede. A virada espetacular do Lipe. Chegando ao décimo segundo ponto dele no jogo. Para frente do Marcelinho, que é o bloqueio mais baixo. E grande passe do Dante também. A bola tocou na rede. Desviou. Mas mesmo assim ele conseguiu botar o passe A. Passe perfeito na mão do Rafa. O Lipe combinando com o César Douglas. O posicionamento. O Rafael mandou a bola direto na rede no saque do Taubaté. 6 a 6 está empatado. Quarto sete. Tentou surpreender a recepção do César. Ele lançou a bola como se fosse flutuar. Acelerou o braço. Mas acabou na rede. Aí vem Riad. Bancada. Defesa do Felipe. Rafael. Lorena. Bloqueio duplo. Marcelinho e Lucão. Bola para fora. Olha, entrou o side-out. A virada de bola, né? Que a gente costuma falar. Passe, levantamento e ataque. Desde o terceiro set, Taubaté. Perfeito nesse quesito do jogo. Aí vem Lipe para sacar. Bola raspou na rede. Murilo. Fez o passe na mão do Marcelinho. Atacou do fundo o Theo. É o sétimo ponto do Theo no jogo. Bola ali. A junção das linhas do fundo da quadra. Aí vem Marcelinho. Vai colocar a bola na quadra do César. O passe do Dante. Rafael levantou. Lorena. O bloqueio do Lucão e do Murilo. E a bola espanou para fora. Comemora o ponto. É o oitavo ponto do Taubaté. Vamos para a primeira parada técnica. Deste quarto, sete, oito a sete. O Taubaté na frente. Os dois opostos sendo muito mais acionados. Fima a mão. Trabalhamos não fora de quadra. Mais solto lá atrás com essa bola estourada aí. E quem sobra do bloqueio é muito importante. As largadas, tá? Tocava um time lá atrás. Uma bola estourada lá. Bola tão baixa a mão. Não deixe a mão espalmada. Baixa. Chegou ali. Vai estourar. Vai chegar no botador. Ok? Vamos lá. Vamos jogar. Vamos. E olha, neste sábado vai começar a fase semifinal da Superliga Feminina. 11h30 da manhã tem o César e da Fabiana contra o Osasco da Taísa. Nas nove e meia da noite o Minas da atacante Jaqueline enfrenta o Rio de Janeiro da Líbero Fabi. Dois grandes jogos para você curtir ao vivo na tela do Sport TV neste sábado alargada para a fase semifinal da Superliga Feminina. 11h30 da manhã. 11h30 da manhã. César e Osasco, um clássico paulista. E às 9h30 da manhã o Minas contra o Rio de Janeiro. Estamos vivendo o quarto sete aqui na Vila Leopoldina. Oito a sete o Taubaté está na frente. O Taubaté venceu o terceiro sete. E tenta virar o placar para forçar a realização da terceira partida que seria para o Taubaté um jogo em casa. O Taubaté fez a segunda melhor campanha da fase de classificação. O César ficou em terceiro lugar. Lucarelli. A bola chegou baixa agora para o ataque do fundo. Ele acertou a rede. O Taubaté faz 9x7 e abre 2. A gente achando que ele iria espancar mais uma vez a bola. A sua vez passou um pouquinho do tempo. Não chegou no tempo certo. Olha só. Ele já estava descendo quando bateu na bola. Murilo. Marcelinho. Agora acertou o Lucarelli. Ele foi lá com o peito na rede. Reclamação do time do Taubaté. Mas já estava definido o lance. A reclamação de uma invasão do Maurício. Veja aí de novo, Nalberto. Invadi por baixo ele não invadiu. Ele encostou na rede ali, mas na borda inferior está valendo. Flip. A largada. Ele veio do fundo. Aí o Lucarelli. Largou. Lorena. Estava sem cobertura. A bola caiu na quadra do Taubaté. E o César empata a partida 9x9. 24º ponto do Lucarelli nessa largada. Murilo. Felipe. Quem levantou foi o Maurício. Lorena. Curou o triplo. Ele está dizendo para jogar nele. Está chamando o jogo, Lorena. 13 pontos do Lorena. Olha só. Ele terminou o segundo sete com quatro pontos só. E um sete e meio quase. Já fez outros nove. Cresceu no jogo. Ele é um jogador que precisa receber muita bola. Gosta de chamar jogo. É assim que ele funciona. Aí vem Lorena para sacar. Levantou a bola. Bola rascou na rede. Lucarelli. Marcelinho. Lucarelli. E agora a invasão do Lucarelli. Trompou com o Rafael. Houve a reclamação do Rafael. E o árbitro de baixo. Luiz Henrique Coutinho. Confirmou o ponto. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Ele deu a invasão do Lucarelli. Para falar a verdade, o Lucarelli não invadiu. Mas ele atrapalhou o jogador adversário. Isso é infração. A bola estava em jogo ainda. Ele bateu. Eu não estava vendo a bola. Ele bateu e tirou outro. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Ah, então. Vai deixar bem claro. O primeiro árbitro perguntou. Você marcou falta. Falta seria ele atrapalhar o Rafa. Ele não marcou invasão. O Lucarelli não invadiu. Ele passou. Ele pulou para fora da quadra. Então, na zona verde ali. Olha só. O replay. Ele ataca a bola e pula para o lado de fora. Isso não é invasão. Teria sido o ponto do Taubaté. Até se fosse uma falta, como o primeiro árbitro falou. Olha só por baixo. A gente vai conferir. Ele passa por fora e, em momento nenhum, comete a invasão por baixo. Olha lá a indecisão do Luiz Henrique Coutinho. Ele confirmou que não foi invasão. Por isso, o árbitro de cima, o Rogério Espikaus, que confirmou o ponto para o Sesi. Lucão sacou. 10 a 10, está empatado. E agora, o Taubaté marca o décimo primeiro ponto. 11 a 10 para o Taubaté. Passa à frente de novo o Taubaté. Com o crescimento do Taubaté no jogo, o jogo muito mais emocionante. Muito mais aguerrido. Muito mais interessante para o público, inclusive. Side-out do Taubaté perfeito. Dos 11 pontos nesse set, 9 foram na virada de bola. Aí vem Dante para sacar. Murilo. Passe na mão do Marcelinho. Pelo meio, Riad. Lorena defendeu, mas jogou a bola para fora. Empata o jogo, o Sesi. 11 a 11. Aí equilibrado. Está tudo igual. É ponto a ponto. Vale e vaga na grande final. O Sesi venceu o primeiro jogo. O Taubaté quer forçar a terceira partida. Está 2 a 1 para o Sesi no jogo. Aí vem Lorena. Arregalou os olhos. Soltou o braço. E vibrou muito. Lorena vai buscar toda a energia que tem para manter no jogo, para manter vivo o time do Taubaté. Agora, Lialis, quem desfilou nos dois primeiros setes foi o Marcelinho, na distribuição. Quem evoluiu muito, quem achou o caminho do jogo, foi o Rafa, no terceiro e nesse quarto sete. Fazendo a distribuição perfeita. Aí o Rafael, levantador do Taubaté. Sacou Maurício. Murilo. E bola do Marcelinho. Foi ali com a mão esquerda. E deu uma ajeitada para o Riad. Fantástica. O que é isso? Afundou o chão ali agora. Aquecimento de rede, né, meu amor? E como, né? Olha só. Coisa linda. Aí vem Luccarelli para o saque. Andou direto para fora. Décimo terceiro ponto. Está na frente o Taubaté. Doze para o Sesi. Treze para o Taubaté. É um jogo disputado dentro e fora da quadra. Você vê o trabalho dos técnicos. Sacou Rafael. Serginho. Marcelinho. Murilo. Parou no bloqueio. Marcelinho. Agora jogou com o Theo. A bola amortecida. Lorena. Deixou para o Rafa. Ajeitou. E bateu para fora. É o ponto de empate do Sesi. Treze a treze. Um jogo eletrizante. Saco. Reade mandou na rede. Comemora o ponto o Taubaté. Passa de novo à frente. Jogo disputado ponto a ponto. Nesse quarto sede. Aí vem o Lipe. Veja lá. Rede Sidão e Dante conversando. O Lipe vai mandar essa bola para a quadra do Sesi. Vem puncada. Defesa do Lucarelli. Marcelinho. Lucão no ataque. Bloqueio do Lorena. A bola desviou e saiu. E o bloqueio do Taubaté já esqueceu o Murilo no ataque. Olha só. O Lorena grudadinho ali no Sidão para marcar o Lucão. O Murilo que não fez nenhum ponto de ataque no jogo inteiro. E a bola bateu no Sidão. Na verdade não no Lorena. O Murilo tem um ponto no jogo com um ponto de bloqueio que ele fez. Marcelinho preparado para mandar a bola para a quadra do Taubaté. Lipe fez o passe. Rafael levantou Dante. Bloqueio duplo. Aí Lorena levanta. Lipe atacou do fundo. Um voo espetacular do Lipe. É o ponto para comemorar e comemorar muito. Veja. O Lorena levantou essa bola. E o Lipe enfrentou o triplo do Sesi. Achou um ângulo improvável. Muito difícil essa bola passar. Bloqueio triplo montado. Vai passar lisa do jeito que passou. Aí Sidão para sacar. Andou. Um ace. Ponto direto do Sidão. Olha só. Uma bola cheia de veneno. Ali. Na junção das linhas. No fundo da quadra. É o primeiro ace do jogo do Sidão. Décimo sexto ponto do Taubaté. Vamos para a segunda parada técnica neste quarto sete. Tem que ter paciência no jogo. Esperar o momento. Tiver a oportunidade. Vamos efetivar. Aí Riadio. Péu. E no Carelli. Vamos forçar. Aí Lucão, Mourinho e Marcos. Tem que ter o Sanko. Né? Tem que ter o Sanko. Agora aqui. Aí vão trabalhar fora. Bom. É o terminado. Não. Mas sacando dá cinco. Dá cinco para pegar ele para ver. Eu quero que o Dan. É melhor essa. O Felipe quebrou. O Danche deixa muito agora para ele. O Felipe quebrou. O Páss. Aí temos os saques. Um a zero para o Taubaté nesse sete. De novo o Taubaté fazendo um a zero no saque. Pontos de ataque. Olha. Onze a onze. Equilíbrio. Erros no sete. Quatro a três. O SESI errou quatro vezes. O Taubaté fez três pontos nos erros do SESI. Os maiores pontuadores. Olha. O Carelli e Lorena. Cinco pontos cada um. Lorena subiu aí. Esse critério de pontuação. Agora o Lucão. Atacou pelo meio. Marca o décimo quinto ponto do SESI. Seis a quinze. Olha. Lógico que não tem como decorar todas as bolas que o Lucão atacou no jogo inteiro. Mas ele está muito próximo do cem por cento de ataque. Não me lembro dele ter sido parado em momento nenhum. Aí vem o Murilo. Dante. Passou. Rafael. Maurício. Pancada. Defesa do Murilo no fundo. E a bola para fora. Dezessete a quinze. A jogada começou com o Dante. Perfeição. Precisão no levantamento do Rafa. A batida do Maurício. É a defesa do Murilo. Acabou saindo. Aí vem Lorena para sacar para o Taubaté. Dezessete a quinze. Tem dois de vantagem. O Taubaté. Estamos no quarto sete. Murilo. Passe na mão do Marcelinho. O Luccarelli. Acabou a bola na quadra do Taubaté. Não deu defesa para o Líbero Felipe. Aliás. Bom passe do Murilo. Marcelinho. E a definição do Luccarelli. O Nauber quase acertou. O Lucão atacou quinze bolas do jogo. Virou treze. Fui checar com a estatística do César. Que marca impressionante. Aí Lucão. Sacando. Pancada. Lipe. Vai buscar o Rafael. Dante. Parou no bloqueio. Maurício. Rafael. Do fundo. Lipe. E bloqueia o bola fora. Bola boa. O Bandeirinha deu bola fora. Mas o sistema lá do árbitro tecnológico confirmou o ponto. É nessas horas que esse sistema funciona. Que é ótimo. Você imagina um ponto como esse sem esse sistema. Quantidade de confusão que ia ter. O que ia ser complicado. A reclamação já cai pela metade em função da marcação. Olha lá. A bola foi em cima da linha. Lá no fundo. Olha. O fiscal deu bola fora. Mas o árbitro com o sistema tecnológico marcou. Confirmou o ponto para o César. 17 a 17. O jogo está empatado. Medido de tempo do Taubaté. Toma atenção. Vim, Lorena. Atenção. Ei. O tempo é para esfriar o sacador. Nós estamos se mantendo no jogo. Nós estamos nesse ritmo. Forte, inútil. Continuar. Continuar. Essa bola voltou na sorte ali também. A bola voltou. O lançamento dele melhorou. Almençou o lançamento do lutado. Vai cair pesado na frente. Atenção. Lançou baixo. Fica escasso com a caixinha. Vai. É a hora da verdade do jogo, né, Nauberga? 17 a 17. Olha aí de novo o lance. É a bola. Olha. Nessa imagem aí, estou vendo a bola fora, hein? É. E se foi fora do jeito que a gente está vendo aqui, é quem errou com o sistema, hein? É, o Bandeirinha acertou lá. O Bandeirinha acertou. Saque do Lucano, bola para fora. 18 pontos para o Taubaté. O sistema tem uma margem ali de 30 centímetros para dentro e 30 para fora da quadra, né? É para avaliar a posição da bola. E o árbitro é que tem a decisão, né? Ele pode contrariar também a decisão do sistema que aponta lá o erro. E foi o que ele falou, né? O Bandeirinha lá do fundo deu bola fora, né, Nauberga? Mas o jogo rápido do jeito que é. É implementado um sistema que foi um investimento. Ele tem que usar. Ele tem que confiar nisso. Senão vale a pena não ter. Não vale a pena ter. Combinação do Marcelinho com o Riad de ponto do SESI. 18 a 18, está tudo igual. A substituição que tinha sido feita agora há pouco, agora já sendo desfeita. Não tem tempo de anunciar, né? Pois é, pois é. Já estão de volta a quadra o Lorena e o Rafael. E saíram o Pedro e o Rodrigo. Aí vem para o Saktel. 18 a 18 é o quarto sete. Emocionante para você ligado aqui no Sport TV. Maurício. Bola boa. Ponto do Taubatec passa à frente. Ainda falando sobre o sistema de marcação, Linhares. Eu conversava com o Spikalski, árbitro da partida antes do jogo. Ele disse bem o que o Nauber disse, né? Que a pressão em cima do árbitro é totalmente diferente. O jogador vem reclamar de um lance e ele mostra o sistema. Ele usou o termo assim que o jogador murcha e volta para o jogo. Quer dizer, ele fica mais tranquilo para ser soberano nas suas decisões. Aí vem o Maurício para sacar. Taubatec está na frente. 19 a 18. Tem que vencer esse sete o Taubatec para provocar o tiebreak. Para provocar o quinto sete. Murilo. Levantou o Serginho. Luccarelli atacou o bloqueio. A bola rasgou na ponta dos dedos do Sidão e foi para o fundo da quadra. É ponto de empate para o SESI. Bem, a tradicional mudança da equipe do SESI. Em todos os setes, o Pacheco fez a inversão de 5-1. Está entrando em quadra agora o Thiaguinho, que é o levantador de reserva. E dessa vez, mais uma vez, o Rafael com a número 4, o oposto. Saíram o Theo e o Marcelinho. Aí o Lipe está pedindo para limpar a quadra ali. Tinha um bicho voando ali. Ele pisou, né? É. Para atirar, deve ter. Mas, logicamente, 19 a 19 do 4-7. Ele dá aquela esfriadinha, aquela respirada. Esse próximo ataque é muito importante para o Taubatec. E ainda tem o Luccarelli no saque, né? Que é sempre um grande sacador para dar aquela esfriada nele. Era uma mariposa. É. Aí sacou o Luccarelli. Dante. Rafael. Buscou o Lorena. Panca na Serginho. Segurou. Thiaguinho levantou. E Murilo para o ataque. Cobertura do Lorena. Rafael. Jogou a bola. Lipe. Thiaguinho salvou o Luccarelli. Mas o árbitro deu a bola no chão. Protesta o time do SESI. É o vigésimo ponto do Taubatã. Quero ver de novo, hein? Olha aí, ó. Mão espalmada. Pegou no chão, acertou o árbitro. Foi convicto. Olha, era difícil, hein? Era um lance difícil. Ele não tem... Nesse ponto, ele não tem sistema, não tem replay, não tem nada. Mas ele fez a decisão correta. Pedido de tempo do Marcos Pacheco. Caiu. Ei, passou. Afasta o central. Pula a bola lá. Vamos, só vai sobrar aqui. Confira agora. Primeiro tem que passar. Organiza no passe. Depois faz o jogo. Bom, primeira coisa é organizar o passe. Dá de chegar lá. Trabalha com a bola. Vai lá. Vamos lá. Olha aí, a gente tá revendo aquele lance, ó. Que o sistema deu ponto pro César. E o Bandeirinha lá no fundo, observe. Lá de branco, ó. Vai levantar a bandeirinha. Acertou o Bandeirinha. Lorena apontou pro Bandeirinha. E o árbitro dizendo lá pros jogadores, ó. Olha o sistema. Apontou pro sistema. É, o sistema não é 100% preciso. E a gente teve a comprovação disso agora. Ataque do Rafael. E o ponto de empate do César. 20 a 20 ao quarto sete. E final de sete, hein? Se prepare aí, amigo. Tá 2 a 1 pro César. Pro César é o sete pra fechar, sei lá, a classificação pra semifinal. O Taubaté luta pra permanecer na briga. Aí vem Lipe. Duas vezes. Enfrentou o bloqueio. Murilo. A bola passou por fora da antena. É ponto do Taubaté. O vigésimo primeiro. Que ponto chorado. Aí o Lipe. Foi duas vezes pra jogada. Na primeira parou no bloqueio. Na segunda. O Murilo salvou, mas a bola veio por fora da quadra. 21 a 20. Tá na frente o Taubaté. Taubaté tenta vencer esse sete pra empatar o jogo em 2 a 2. Sacou Lipe. Pancada. Serginho. Marcelinho. Rafael entrou bem no jogo. Olha bem mesmo. Porque entrar nessa roubada, entre aspas, como a gente costuma falar. Inversão de 5 ou virar duas bolas assim. Tava ligado no jogo. Agora volta o titular. É. Voltou só o Theo. E o Serginho pediu pro Pacheco deixar o Rafael no saque. E o Pacheco até mesmo. É, o Rafael não entrou numa fogueira, não. É um incêndio completo, né, Nalda? É isso aí. É bem isso, Nalda. Aí vem o Rafael. Ele vai sacar. O mandou direto pra fora. O Serginho ficou irritado. E é ponto do Taubaté. 22 a 21. Tá voltando o Marcelinho. Momento decisivo do jogo, da série e do campeonato da temporada inteira. Momento mais importante pra esses dois times em toda a temporada. Vai sacar o Sidão pro Taubaté. Que tá na frente. 22 a 21. Murilo. Marcelinho levantou. Atacou o Lucão. Essa aí ele levou na força contra o Maurício e contra o Dante. Ponto muito comemorado pelo SESI. Gares, vou arriscar aqui. Tá sendo o jogo, tá sendo esse sete principalmente dos ataques. Quem tiver um pouco mais de estrela, um pouco mais de decisão no saque, leva esse sete. Aí vem Murilo pro saque. Felipe. Rafael. Lorena. Pancada pra fora. Foi direta. Lá pro fundo da quadra. Passa à frente o SESI. E a torcida do SESI se levanta. Olha aí. Rafael buscou Lorena. O Lucarelli foi no simples e a bola passou direto. Do lado do braço do Lucarelli. Foi uma pancada do Lorena que quase derrubou o bandeirinha lá no fundo da quadra. Pedido de tempo do César Douglas. Atenção pra essa mesma proteção que você tá fazendo aqui pra ajudar Dante, ajudar o Lee. A altura do passe, a ponta pra ser excelente. Ele esperou ele. Quem for atacar essa bola, quem for atacar essa bola, tem que tirar um pouquinho porque os caras vão bater no individual. O SESI correu o quarto set. O Dante, praticamente todo atrás do placar e virou agora nessa reta final. 23 a 22, Nalberto. E o Lorena tinha um bloqueio simples. Era uma bola relativamente tranquila pra botar no chão. Num saque tranquilo do Murilo. Saque flutuante. Normalmente o passe chega na mão. Aí vem Murilo pro saque. Felipe. Rafael levantou. De mão chatinha o Dante. Finalizou bem o ponto. Por essas e outras que o Dante é o Dante, né? E tranquilidade. 23 a 22 é uma bola difícil, torta como essa, ele consegue explorar. Pra ele parece que tá 0 a 0, né? Começou o jogo agora. É bem isso. Frieza do Dante. 11 pontos já marcou o Dante no jogo. Aí vem pro saque o Lorena. E o Marcos Pacheco tá pedindo tempo. Teve um susto aqui porque a campainha não tocou. É, ele tava desesperado ali. O assistente dele também se levantou rapidamente. O árbitro parou e pediu o saque do Lorena. Vamos ouvir o Marcos Pacheco. Vamos ficar desatento ao paralelo lá, ok? Tocou na rede. A cena na central. Tá bom? Vem bola forte, toramos no meio da quadra. Ponto e volta. A abertura. Atacada lá em cima. A pressão toda tá na mão do Lorena. Ele força o saque sempre. É sempre mais difícil voltar de um tempo, assim, em um ritmo diferente. Vamos ver o que ele vai fazer no saque. 23 a 23. Os times estão aí a dois pontos de fechar o set. Pro Sesi vale a vaga na grande final contra o Cruzeiro. Pro Taubaté, a realização do quinto set e a possibilidade de um terceiro jogo em caso de uma virada no placar. E aí tá entrando o David, número 10. A saída do Dante, hein, Alessandro Jodá. É isso mesmo. David entrando aí com seus óculos no lugar do Dante. Vai entrar pra bloquear, né, o David. Ele e Maurício na rede junto com o Rafael, o levantador. E o Lorena tá esperando a autorização do atro que veio agora. Feijou a bola. Momento crucial do jogo. A tensão vai aumentando. A adrenalina vai subindo. Lorena sacou na rede. Esse é o ponto do Marcos Pacheco. Pediu tempo na hora certinha. O Lorena volta à quadra. Saiu o David. Saiu. O Dante, perdão. O Dante volta e saiu o David. O Dante saiu o David. O Lucão vai pro ponto, hein. Isso é certo. O Lucão vai sacar pra fechar o jogo. É o match point pro Sesi. Saco a pancada. Terminou. O Dante não segurou a bola. Pumba do Lucão. 25 a 23. Era o ponto que faltava. O Sesi virou no finalzinho do quarto sete. Vai pra grande final contra o Cruzeiro. Repetindo a decisão da temporada passada. Lucão foi literalmente um gigante no jogo. E num ponto de saque pra fechar o primeiro ponto de saque do Sesi no jogo. Sesi. Sesi. 1 pro Talbaté. 25 a 23. No quarto sete com 34 minutos. Tá aí o ponto da vitória do Sesi. No 22 a 22. Cantei essa bola, né. Vai fechar o sete, fechar o jogo no caso. Quem tiver um pouco mais de coragem arriscar no saque. Os ataques estavam resolvendo. E foi justamente o que aconteceu. Vitória merecida do Sesi. E vaga na final merecida. Teremos a mesma final do ano passado no mesmo cenário. E uma grande final com grandes jogadores. Aí o comprimento dos jogadores na rede. Aí você tá vendo os jogadores naquele momento que a adrenalina vai começando a baixar, né. O Sesi comemorando a classificação. Talbaté de uma campanha extraordinária. De um ótimo investimento pra temporada. Foi o segundo melhor time na fase de classificação. Mas sucumbiu nesta semifinal. E o Sesi deu o troco, né. No campeonato paulista o Talbaté venceu o Sesi. Na revanche o Sesi tirou o Talbaté da final da Superliga masculina nesta temporada de 2014 e 2015. Lembrando que o Talbaté foi campeão da Calva Brasil. Campeão paulista, né. Perde uma semifinal de Superliga. Um grande Sesi. Mas foi uma grande temporada do Talbaté também. O Lucarelli foi eleito o melhor jogador da partida. Aí você vê os jogadores do Sesi comemorando a vitória e a classificação. Sesi e Cruzeiro. A grande decisão no dia 12 de abril. No ginásio do Mineirinho. E aí o chocolate, né. O time do Sesi. A comemoração. Vem aí a Páscoa no próximo final de semana. Mas os jogadores fazem uma comemoração antecipada. E ganharam uma folga no domingo, né. Porque domingo teria o terceiro jogo. Sesi liquidou a fatura em dois jogos. O aplauso das torcidas, tanto do Talbaté quanto do Sesi, no reconhecimento de um grande jogo aqui na Vila Leopoldina. Alexandre Oliveira. Eu tô aqui com o Murilo. O Murilo acaba sendo um personagem interessante do jogo. Você fez um ponto no jogo. Uma bola de bloqueio, né. Como é que pra um jogador do seu nível não atacar tanto, mas ser importante nas outras funções como no passe e num jogo decisivo? Cara, pra ser sincero, é horrível. Eu tento me manter concentrado dentro do jogo pra não dar mais prejuízo pra equipe que eu tô dando no ataque. Não é por falta de vontade. Eu adoraria ajudar mais. Mas preciso melhorar bastante ainda. A gente ganhou essa semifinal muito sofrida, muito difícil hoje. Muito em função da estratégia, da distribuição do selinho. Mas pra uma final é mais do Murilo. E tá sendo difícil, cara. Você vê um quadro muito concentrado no passe que eu não posso, de maneira nenhuma, dar prejuízo. Porque senão não vale a pena eu estar dentro de quadro. Mas isso é uma forma de te poupar e você poder também? Não, não. Não tem nada que poupar. É eficiência mesmo. Eu devo ter recebido umas oito bolas. Acho que eu não botei nenhuma no chão. Que eu lembro de cabeça. É difícil pro levantador continuar dando bola. O time precisa rodar, a gente precisa pontuar. A gente tá melhorando nos treinamentos. Tenho pedido bastante bola pro Marcelo. Mas no jogo, enquanto eu não estiver eficiente, vai ser difícil dele continuar dando bola. Quer dizer que o ombro tá legal, não é? Tá legal. Lógico que a força nunca mais vai ser a mesma. Mas tá legal. Tô sem dor. Tô conseguindo fazer as coisas. Você tá com esse projeto, César, já há muito tempo. Qual é a diferença dessa equipe pras outras? Você já teve na conquista, na derrota do ano passado pro Cruzeiro. Esse time é diferente? Bom, esse ano foi um pouco atípico. A gente alternou muito, né? A gente... O que eu tô gostando é que a gente conseguiu crescer agora na hora certa, nos playoffs. Recuperamos jogadores lesionados, no meu caso, no caso do Theo. E a equipe tá crescendo. Eu acho que isso tá um pouco parecido com o ano do título. Ano passado a gente chegou muito machucado. O Evandro quebrou o dedo. A gente tinha muitos problemas. A minha lesão ainda tava ruim do ombro. Esse ano eu acho que a gente tá melhor fisicamente. Obrigado, Murilo. Alessandro, tô aqui com o Lorena. Lorena. Mas você acha que é... Aí o Alessandro Jodar tá lá tentando falar com o Lorena. Já vamos restabelecer ali o contato com o Alessandro Jodar, torcedor do SESI. Tá comemorando muito essa classificação. O SESI... Em áreas. ...fase semifinal, liquidou em dois jogos. Vamos lá. É, o Celinho aqui tá muito emocionado. Não tá emocionado? Não, eu tô. Mas é que... Todo final de temporada... É... Eu explodo demais. Há muita tensão. Uma pressão enorme. E eu dei uma entrevista há dois anos atrás, quando eu tinha 38 anos, que eu chorei muito. E eu não quero... Hoje eu tenho 40, hein? E tô indo pra final. É que eu tô com meu filho aqui. Realmente eu me emociono muito. Parabéns. Tá aí o Marcelinho. A gente vai falar com o Luccaremio que não tinha como deixar passar. Um jogador de 40 anos, né? Chegando a uma decisão e chorando nesse momento. Falar com o Luccaremio aqui. Já o Luccaremio, né? Tá ao oposto do Marcelinho. Tá bem tranquilo, como sempre, né? Impressionante, Luccaremio. Parabéns pelo jogo, pela conquista aí da vaga na final. Uma final contra o Cruzeiro. Mais uma. Cruzeiro mais uma vez na final também. Uma equipe que formou um grande time nesses últimos anos. Não, não, não tenho o que falar. Vai ser um jogo super difícil. Temos duas semanas para descansar, estudar bastante. Todo mundo entrar bem fisicamente na final. E lá vai ser quem jogar melhor. Os dois times hoje são muito qualificados. Quem gosta que erra menos. Quem tiver mais agressividade, mais acerto, vai levar o jogo. Legal. Obrigado, obrigado, Luccaremio. Parabéns pela vitória. Obrigado, Luccaremio.